Bom, então, vamos dar início à nossa mesa de encerramento. Estimadas e estimados pesquisadores, boa noite. É com muita alegria que hoje chegamos, então, ao encerramento do nosso primeiro seminário dissente do PPG em Filosofia da Unicinos. Este espaço é uma iniciativa do corpo dissente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia dessa universidade, caracterizado como um fórum de socialização e compartilhamento das experiências e estágios de pesquisa de estudantes de filosofia, direito, sociologia, educação e demais áreas afins com recorte filosófico. Agradecemos de imediato o apoio do PPG na figura do seu coordenador, professor, doutor, Denis Coitinho. Acreditamos que espaços como esses são de muita valia, no saber fazer acerca da pesquisa financiada pelo dinheiro público, sob a firme convicção de que educação e pesquisa e os meios para sua correta realização são uma política não de governo, mas de Estado. Este seminário deseja cumprir essa função, a de estimular o debate e o conhecimento sobre os muitos aspectos da pesquisa de cunho e recorte filosófico. Gostaríamos também de fazer a lembrança acerca de um dos periódicos deste departamento. A revista Controversia está com submissões abertas para fluxo contínuo e para o dossiê temático Hannah Arendt. Não há critério de titulação para submissão, apenas é preciso que os textos tenham o recorte filosófico. Mais informações no Instagram, arroba revista Controversia. Todo o seminário é transmitido ao vivo e gravado pela plataforma Teams e será posteriormente postado no canal da Filosofia Unisinos no YouTube, o qual os convido gentilmente a conhecer. Para a posterior postagem dos vídeos, é preciso que todas as apresentadoras e apresentadores assinem a autorização de imagem e voz que foi enviada por e-mail pelo setor de eventos da universidade. Neste e-mail há informações de como proceder. Esta noite, então, contamos com a conferência de Beatriz Falcão. A Beatriz é graduada em Ciência Política com segunda graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília, é especialista em Relações Governamentais pela FGV e atua como lobista há mais de dez anos, defendendo interesses de empresas privadas, ONGs, associações e sindicatos. Seu trabalho é focado na construção de políticas públicas que levem em consideração todas as demandas dos grupos interessados em pautas governamentais. A fala da Beatriz vai ser seguida, então, de um comentário da professora Poliana Tidri, que é doutora em Filosofia pela Universidade Humboldt de Berlim, pesquisa temas de filosofia social e política sob a chave hegeliana-marxiana em diálogo com a teoria crítica. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná. A conferência da Beatriz tem, então, em torno de uma hora e será, em seguida, em seguida nós teremos, então, o comentário da professora Poliana. Então, eu aproveito para agradecer, em nome da comissão organizadora e em nome do PPG, muito obrigada por estarem aqui, com a palavra a Beatriz. Está ligada? Está ligada? Ah, coisa boa. Gente, desculpa que eu sou meio baixinha, ficar assim vai ficar meio complicado. Bom, mas, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês hoje. É uma honra fazer parte desse painel de encerramento. Eu não pretendo falar uma hora, eu pretendo abrir um espaço para que vocês façam perguntas, então, fiquem muito à vontade. O professor já está até bocejando ali, Deus me livre de fazê-lo, dormi, eu não vou fazer isso com vocês de jeito nenhum. Então, bom, deixa eu esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu vim da filosofia, eu tenho um pezinho da filosofia, eu sou cientista política de formação, me especializei em ciência política também, em relações governamentais, é uma área braço da ciência política, porque o mercado precisou, não porque a gente quis, mas foi uma demanda de mercado. Mas aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma segunda graduação em filosofia, como se a ciência política já não tivesse descaralhado minha cabeça o suficiente. Então, fiz a segunda graduação, tenho crises eternas com a filosofia, mas sempre volto a ela, porque, enfim, sou filha dela. Mas, então, acho que esse prefácio é importante até para que vocês entendam que eu não estou falando aqui como doutores, como vocês são, ou doutorandos, não, nada disso. Eu sou do mercado, eu vim do mercado, eu me vendi mesmo. Saí da vida... Eu saí da vida acadêmica... Eu saí da vida acadêmica, tive essa opção, pensei sinceramente, falei, não, com certeza, vou fazer mestrado em filosofia, que boa ideia, não é? E aí os professores olharam para a minha cara e falaram, ô, querida, tudo bom? Não, não aconteceu. Então, quem sabe um dia. Mas, então, eu sou especialista em relações governamentais e, para não dizer que eu não tenho um título bonito como vocês, eu sou o MBA, o Master Business Administration. O que isso significa? Nada, absolutamente nada. É só um título de especialização besta, mas, eu acho que o que eu trago aqui, que eu acho que eu posso acrescentar para vocês, é minha experiência prática, porque eu acho que a minha experiência teórica, acho que deveria inverter, né? Eu sentaria aqui, vocês viriam para cá, faria mais sentido. Então, não tenho nada a acrescentar para vocês, eu não vou citar reggae, eu não vou citar nada assim, nada. Nossa, mas tem um Sócrates aqui para parecer bonita, não vou de jeito nenhum, nem me arriscaria. Mas, eu vou falar da minha experiência prática e, por isso, vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas, porque eu acho que essa troca é a que faz sentido, sabe? Essa troca da experiência prática com a teórica. Então, vocês fiquem muito à vontade. Mas, bem, feito esse pequeno prefácio sobre como que eu... Ah, importante também, eu vim parar aqui. Eu vim parar aqui porque um de vocês ouve o meu podcast, eu sou podcaster também, eu tenho um podcast chamado Patada de Pantufa sobre política, política e outras coisas com P. Então, vocês percebem a ironia, patada de pantufa sobre política e outras coisas com P. Quais outras com P? Todas as outras coisas com P que eu esteja afim de falar naquele momento. Gosto muito de falar, me dê um microfonezinho desse e eu vou ficar 16 horas aqui ininterruptas. Grande erro terem me convidado. Mas, enfim. foi assim que eu vim parar aqui, não por causa da minha experiência acadêmica. Mas vamos lá. Vamos lá. O que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar um pouco sobre participação política, sobre construção de políticas públicas, sobre como que funciona esse acesso do cidadão comum, de nós, ao processo decisório, mais especificamente ao processo legislativo. E aí eu vou me ater aqui a dois pontos muito fundamentais, que é o funcionamento do processo legislativo federal e do executivo federal. E por que eu vou fazer isso? Não porque eu ache menos importante o funcionamento de poderes executivos e legislativos subnacionais, não é isso. Mas é porque eu acho que eles são um reflexo, a coisa vai acontecendo meio que em cadeia, meio que em dominó. Então, tudo aquilo que é feito no executivo, no âmbito do executivo, ele acaba se desencadeando e sendo repetido nos processos subnacionais. Então, vou me ater. Então, entendam, quando eu estou falando de poder executivo, poder legislativo, eu estou falando de Brasília. Brasília mesmo. Ah, eu sou de Brasília. Acho que perceberam pelo destaque, não sou daqui. Apesar de ter morado aqui, eu sou de Brasília. Então, vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa recapitular aqui, só para a gente alinhar a nossa discussão, é essa retomada ao processo regulatório, ao processo político e o que a gente entende sobre isso. E, bom, como a gente está falando aqui de poder executivo, poder legislativo, especialmente do comportamento nacional sobre essas esferas, em relação a essas esferas subnacionais, a gente tem que lembrar o papel do poder executivo e o papel do poder legislativo. E eu gosto de pacificar esse ponto porque eu tenho a sensação de que quando a gente fala sobre poder legislativo, a gente imagina aquele bando de deputado engravatado lá em Brasília e tudo mais, e o poder executivo, o que é o poder executivo? É ministério? É o Flávio Dina, o Lula? O que é? Então, eu gosto de fazer essas duas separações de maneira bem taxativa e eu não posso deixar de fazer essa separação sem citar o presidencialismo de coalizão. Mas, nossa, o que é o presidencialismo de coalizão? Afinal de contas, isso é um termo bem da ciência política. Bom, o presidencialismo de coalizão, ele dá conta de que, para o presidente tomar decisões, para que ele governe, para que ele tenha a tal da governabilidade, ele precisa abrir concessões para o poder legislativo, ele precisa fazer articulações, ceder ao poder legislativo, formar coalizões, formar maioria. E essa palavra, esse termo, formar a maioria, ele é especialmente importante aqui, porque, para que a gente quer formar uma maioria? O que isso significa? Por que diabos a gente ia querer formar a maioria? A gente não está jogando futebol, por que a gente quer ter maioria? A gente quer ter maioria, no caso, o presidente, para ter a governabilidade, ele precisa ter maioria, porque ele precisa aprovar pautas prioritárias. Projetos de leis, PECs, indicação de ministro, de Supremo, o que quer que seja. E, para isso, ele precisa ter maioria de quê? De votos. As pessoas, dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional, são votos. Então, quando a gente fala de uma aprovação de uma PEC, por exemplo, a gente precisa de 308 votos para a aprovação de uma PEC. Isso é muita gente, 308 pessoas, é uma acambada. Então, você parte do princípio que quando esse presidente chega finalmente à presidência da República, e isso tem mudado bastante, e eu já explico o porquê, quando ele chega à presidência da República, a primeira preocupação dele é nisso, é formar a maioria. Por quê? O que acontece se ele não formar a maioria? Bom, ele vai ficar quatro anos, se ele ficar quatro anos, se ele não sofrer o impeachment no meio do caminho, ele vai ficar quatro anos meio que rainha da Inglaterra mesmo. Ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir aprovar nada. E por que ele precisaria aprovar alguma coisa? Eu estou sempre trazendo para o racional para a gente começar essa discussão de maneira bem pacífica. Por que ele precisaria aprovar alguma coisa? Porque são políticas públicas que ele prometeu durante a campanha dele. E prometer alguma coisa durante a campanha e cumprir essa coisa durante a campanha vai ser o fator determinante para que ele se reeleja ou para que ele consiga eleger alguém a posteriori. Então, essa formação dessa base, essa base de maioria no Congresso Nacional é fundamental para o presidente da República. E, bom, como é que você faz isso? Eu vou tirar aqui como exemplo o presidente Lula, porque é o presidente atual, mas vocês podem, enfim, pegar qualquer presidente em qualquer momento da história, da história democrática, evidentemente, e a gente vai conseguir analisar o mesmo fenômeno. O presidente Lula, ele é do Partido dos Trabalhadores, e ele se elegeu presidente lá com 50 e tantos, 53% dos votos e ele leva com ele uma maioria, uma maioria não, uma bancada com ele para o Congresso Nacional. Citando só a Câmara dos Deputados, porque é um pouco maior, ele conseguiu levar com ele 56 parlamentares. 56 parlamentares dentro da Câmara dos Deputados é uma bancada imensa, imensa, é um fenômeno político abissal, é muito impressionante você conseguir fazer 56 parlamentares, mas são 56 parlamentares dentro de um universo de 513 parlamentares, falando só de deputados federais. Portanto, vocês devem, eu sou de Humanos, mas vocês devem fazer a conta de que não chega nem perto de ser a maioria. Então, como que ele vai formar uma maioria perto disso? Ele vai formar coalizões. E ali, bom, acho que vocês devem saber, a federação com o PCdoB, com o PSOL e tudo mais, formou maioria? Não. nem de perto. Então, como que ele está governando? Como que ele está tendo governabilidade? Como que isso está se dando? Bom, ele está fazendo articulações com outros partidos políticos. E esses outros partidos políticos, eles não têm necessariamente uma afinidade ideológica com o partido dos trabalhadores. E aí, no meu mundo, eu sou twitteira profissional, não sei se vocês gostam de Twitter, bom, pelo menos eu gostava muito antes do Elon Musk comprar a rede, estragar tudo, mas, enfim, eu gostava bastante. Isso aqui está sendo transmitido na internet? Estou falando mal do Elon Musk, assim, como se nada, mas está sendo transmitido? Está? Que maravilha! Enfim, gosto muito, adoro o Twitter, gente, coisa boa, melhor rede. Gostava mais do Twitter antigamente, hoje em dia não gosto tanto, mas o que acontece? Quando o Lula foi eleito, existe uma base na internet, a base twitteira, vamos nos referir a ela assim, que ficou muito indignada, muito indignada. Nossa, mas o Lula se juntou com a Simone Tebet, mas o Lula se juntou com a Marina, mas o Lula se juntou com o Renan Calheiros. chatão. Mas, para o bem ou para o mal, é só assim que você vai construir uma base de maioria. Não é na base da ideologia, é na base de quem estiver ali disposto a conversar. E, claramente, quando a gente está falando essa disponibilidade de conversar, disponibilidade de diálogo, disponibilidade de articular, a gente está falando de política, não tem ninguém bonzinho ali dentro, não tem ninguém fazendo ah, nossa, você quer negociar comigo? Que projeto maravilhoso. Eu vou pegar esse projeto aqui e vou apoiá-lo só porque eu sou muito legal. Não existe isso. A política funciona na base de interesses. E entendo isso da maneira mais democrática possível, da maneira mais republicana possível. Quando eu falo em interesses, a gente parte do princípio que todo interesse é legítimo, desde que ele esteja feito da maneira republicana e correta. Então, não há mal nenhum nesse pragmatismo político, mais um termo aí da ciência política. A princípio, na teoria, não há mal nenhum nesse pragmatismo político, justamente porque a gente entende que esse interesse, especialmente do tomador de decisão, dos deputados, dos senadores, ele está pensando não no interesse pragmático dele, pessoa, mas no interesse pragmático da população que ele representa. Afinal de contas, ele foi eleito por uma quantidade X de pessoas, de eleitores, e essas pessoas estão... Por exemplo, os parlamentares gaúchos, eles pensam, a gente gosta de acreditar que sim, mas eles pensam no bem-estar do povo gaúcho. Por quê? Porque é o povo que o elegeu. Então, você parte do princípio que um deputado gaúcho não está preocupado com o povo do Ceará, com o povo do Paraná, nem nada, porque é aqui a base eleitoral dele. Então, quando a gente está falando de interesse, a gente está falando desse tipo de interesse também, no interesse da base eleitoral e não só no interesse pragmático do pessoal. Então, esse é um ponto importante de se pacificar. Lembrando, evidentemente, que aqui não há nenhuma ingenuidade, a gente sabe que há infinitos problemas em relação a esse funcionamento, mas estou falando como teoria. A teoria, pelo menos, funciona assim. A prática é uma outra história. Mas, bem, e voltando, então, ao governo Lula. Então, o governo Lula começa a fazer articulações com outros partidos, com outros players, esse é um termo horrível, mas, enfim, com outros atores, para que ele consiga formar a sua coalizão e ele tenha a da vida governabilidade. Perfeito. Nisso, ele, obviamente, vai ter que conversar, sentar à mesa com outras pessoas que não são do Partido dos Trabalhadores, que sequer têm afinidade com qualquer pauta do Partido dos Trabalhadores. Pessoas, inclusive, que defendem pautas que são totalmente antagônicas ao que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, defende ou deveria ou, enfim, efetivamente, vai defender no futuro. Então, isso causa um desconforto. Isso causa um desconforto principalmente nas pessoas que são os eleitores do Partido dos Trabalhadores. E é natural, porque as pessoas que são eleitores, elas estão tendo essa visão e essa visão está sendo de fora, digamos assim, está sendo de fora da parte de dentro da política, isso não faz sentido nenhum, me perdoe, vou formular melhor. As pessoas que estão de fora os eleitores, eles estão olhando a política sobre um prisma que não necessariamente é o prisma da realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica sabendo sobre qualquer fato político, esse fato político já passou por uma esteira muito longa de veículos de comunicação X e esses veículos, cada um deles, por seus motivos, eles têm os seus vieses, sejam políticos, sejam econômicos, o que quer que seja, natural também, veículos de comunicação são empresas privadas e, portanto, toda empresa privada tem o seu viés, isso daí é perfeitamente normal. Então, até essa notícia chegar a você, ela passou por uma série de coisas, ela passou pela interpretação da pessoa que está dando a notícia para você, se é que a pessoa que está dando a notícia para você entendeu de fato o que aconteceu. Isso é muito importante também. Às vezes, a pessoa que está dando a notícia e não necessariamente um jornalista, mas às vezes um amigo, às vezes um parente, não sabe efetivamente do que ela está falando, não sabe o que foi que aconteceu na prática. Então, tudo isso passou para o mistério. Então, você já chega com aquela notícia até você com um olhar muito... Eu não gosto de usar a palavra enviesado, vai, mas vamos lá, vamos usar aqui só para fins ilustrativos. muito enviesado. Então, você vai ter a sua conclusão sobre aquilo dali e a sua conclusão não necessariamente se reflete naquilo que aconteceu de verdade. Maravilha. E o que aconteceu de verdade? Quem tem essa verdade, o grande oráculo da verdade, da política? Existe isso? Claro que não. mas, quando a gente tem essa aproximação da política na prática e eu sou lobista, eu não sei se fica claro para todos o que é o... Alguém não sabe o que é um lobista? No hard feelings? De verdade, eu vou explicar de qualquer jeito? Show. Então, vamos lá. Bom, eu sou lobista. Parênteses rápidos, me lembra para eu voltar para esse ponto. Eu sou lobista. O que eu faço? Eu defendo interesses. O que é isso? Eu defendo interesses de grupos que... Grupos, empresas, ou o que quer que seja, associações, ONGs, empresas privadas, que me pagam... É assim que eu ganho dinheiro, é assim que eu pago meus boletos. Que me pagam para que eu, tendo conhecimento do interesse deles, defenda esse interesse. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que eu seja lobista do setor de açúcar. Açúcar. De modo geral, não nenhuma empresa em particular, só o setor. Açúcar. Setor açucareiro. Beleza. Setor açucareiro? Claro que não. Eu falei isso muito errado. Como é que é o nome do setor que produz açúcar, gente? Açucareiro é o negócio que põe o açúcar. Hã? Não, mas tem um nomezinho... Tem um nomezinho. Eu falei muito errado, gente. Nossa, me desculpa. Que vergonha. Enfim. O setor de açúcar. Setor do açúcar. Pronto. Então, vamos supor que eu defenda... Hã? Açúcar. Não, açucareiro é o negócio que você põe o açúcar. Enfim, vocês entenderam o meu ponto. Eu defendo o setor do açúcar. Não sou o açucareiro em que você põe o açúcar. Acho que ficou claro esse lugar. Bom, então, enfim. o setor techo é bom, o setor techo é ótimo. Pronto, obrigada, professora. Defendo o setor techo. O que acontece no setor techo? Vocês estão acompanhando aí na mídia que vai rolar uma coisa chamada reforma tributária. Está todo mundo enlouquecendo. Nossa, vai aumentar imposto, vai ser IVA, vai ser IBS. Nossa, o que eu já tomei de Tilenol por causa dessa reforma tributária. Não está no GB. Mas o que acontece então? Eu defendo o setor techo e aí a empresa X me contrata e fala Bia, temos um problema. Se a reforma tributária for aprovada, ela vai aumentar a tributação do setor techo em, sei lá, 60%. Isso vai quebrar o setor. Vai quebrar o setor. Não tem mais como a gente produzir uma meia daqui para frente se aumentar 60% do negócio. Eu vou falar show, me dê dados, me dê dados para que eu apresente. Isso é muito importante, tá? Às vezes a pessoa tem a sensação de que o lobista, o que o lobista vai fazer? Ele vai ficar lá passeando pelos corredores do Congresso Nacional conversando com as pessoas até alguém se convencer da pauta dele. De jeito nenhum. Aqui nós trabalhamos com dados e se a empresa não tiver dados vai ser muito difícil de fazer essa defesa de interesse. De fato, não vai haver defesa de interesse nenhum. Então, o que eu vou pedir para essa empresa? Eu vou pedir primeiro para que ela assine minha carteira, pague meu salário, essas coisinhas mais burocráticas, mas depois eu preciso que ela me dê dados. O que são dados? Bom, então vamos lá. O que o setor teixo produz de emprego? Quantos por cento a gente está oferecendo de benefícios para a economia? O que a gente produz? O que a gente produz para o país? O que a gente produz de benefício para o país? Maravilha. Ele vai me dar todos esses dados e eu vou chegar lá nos parlamentares que estão envolvidos lá no meio da reforma debutária e eu vou falar. Então, deputado, querido, tudo bom? O problema é esse. O que a gente consegue fazer aqui para melhorar? Aí ele vai me falar não, não vai ter isenção fiscal porque, veja bem, se a gente der para o setor teixo, a gente vai ter que dar para um, vai ter que dar para outro, vai ter que dar para não sei quem. Então, está bom. Então, não vai ter como dar inserção fiscal para o setor teixo? Não, não vai ter como. Então, o que a gente pode fazer para reduzir esse custo? Ou seja, eu vou sentar e vou negociar. Eu vou negociar com o relator, eu vou negociar com o autor, eu vou negociar com outros parlamentares. Bia, ninguém quis negociar com você. O que você vai fazer? Bom, eu vou tentar vou tentar brecar a discussão. Eu vou tentar derrubar uma sessão, eu vou tentar fazer com que a votação pare. Então, é isso que eu faço. Tudo dentro da legalidade, tá, gente? Eu não levo mala de dinheiro para ninguém. Não sei se vocês lembram da Lava Jato, a famigerada, né? A Lava Jato, ela começou em um posto de gasolina que eu abastecia o carro da minha mãe na época que eu fazia faculdade, na ciência política. Então, assim, não tem chance nenhuma de eu ser essa pessoa que leva mala de dinheiro porque eu sou cria da Lava Jato. Eu vi colegas meus, né, de profissão ali, passando por situações chatas, chatas, né, por causa da Lava Jato. Então, eu, pessoalmente, né, eu sou lobista, me identifico, é quase que uma identidade de gênero, né, como lobista, me identifico como lobista e falo muito abertamente de maneira muito orgulhosa que eu sou lobista. E eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, mas lobby é uma palavra, enfim, que tem uma conotação feia. Então, a gente pode usar a palavra que você quiser. A gente pode usar government relations, em inglês, se você achar mais bonito. A gente pode usar relações institucionais e governamentais. Lindíssimo. Se você entrar no meu LinkedIn, vai estar lá, com certeza. Relações institucionais e governamentais, a minha especialização, inclusive. A gente pode usar, enfim, tem diversos termos para isso, mas no frigir, advoca-se. Ah, eu adoro, as pessoas usam advoca-se como se não fosse lobby, eu acho tão bonitinho. É lobby sim, tá? Então, assim, a gente pode criar vários termos para designar defesa de interesse. No frigir dos ovos, tudo vai ser lobby. Inclusive, fun fact, vocês sabiam que a gente tem um ministério só para fazer lobby? Boa. É o Padilha? O Padilha é o quê? O Padilha é o lobista do governo, gente. Quem faz mais lobby no país hoje? Alguém tem um chute? Eu adoro fazer essa pergunta, sempre sai, mas a resposta é muito... Empresa chinesa, petroquímica, alguém? Não? Quem faz mais lobby hoje é o governo. Sempre. Disparado, tá, gente? Assim, eu não estou dizendo faz um pouquinho mais que a indústria taxa. Não, 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 não. Eu estou falando assim, disparado. Por quê? Porque, ora, quem tem mais interesse e quem tem mais pautas de interesse tramitando dentro do Congresso Nacional se não é um governo? Eu posso representar a maior empresa do mundo. A maior empresa do mundo não tem a quantidade de pautas de interesse e não tem a quantidade de impactos financeiros, políticos, socioeconômicos, enfim, o que quer que seja, não tem mais que o governo. O governo é o maior lobista. Então, eu fico especialmente irritada quando eu vejo alguém do governo falando mal de lobista, falando, ah, e por que esses lobistas? Eu fico, ah, meu amigo, quem que você está querendo enganar? A gente estava esses dias tomando um cafezinho lá na Câmara dos Deputados. Enfim, me respeito. Enfim, então, o governo é o maior lobista de todos porque ele é o maior interessado em fazer lobby, ele é o maior interessado em aprovar pautas. Então, fecha, o parênteses, eu volto para onde eu estava. Para onde eu estava. Por que eu estou falando que eu sou lobista? Ah, vou passar. Ah, tá, pronto, lembrei. Então, a gente precisa aprovar pautas, a gente precisa defender, e aí o governo tem esse papel central, o Padilha, como muito bem lembrou, o colega é o lobista oficial, a gente tem um ministério só para isso, que é o Ministério das Relações Institucionais. Outro nome bonito também para lobby, Relações Institucionais. Ah, que coisa bonita. inclusive o setor de educação privada, viu, gente, faz lobby muito, pesadíssimo, pesadíssimo, e está tudo certo, isso não é uma crítica não, isso é só um fato, tá? Inclusive, eu já representei instituições privadas de ensino. Batelei muito pelo ProUni, inclusive. Mas, enfim, então, então, beleza, então a gente precisa aqui defender nossas pautas de interesse, a gente precisa aprovar essas pautas de interesse, caso contrário, o governo perde a sua governabilidade, perde o sentido de ser. E aí a gente pode cair em algumas valas comuns, né? O governo pode ficar lá de espantalho durante quatro anos, mas o cenário mais provável é que, eventualmente, o Congresso Nacional, ele tome a posição de expelir esse governante. E aí, estou falando bem, diretamente, de impeachment mesmo. Cito o caso da presidente Dilma Rousseff. Eu jamais entro na discussão sobre o impeachment da Dilma, sobre golpe ou não golpe, não profissionalmente, pelo menos, mas, se vocês quiserem saber a minha opinião pessoal, lá fora a gente conversa. Mas, o que aconteceu com a Dilma foi que ela foi expelida pelo sistema. Foi um processo quase que natural. Eu não estou dizendo que o processo não teve qualquer tipo de vício político ou jurídico, mas o que aconteceu com ela foi um processo natural de você não conversa comigo, então, eu tiro você do jogo e ponho quem conversa. Quem conversava? O Michel Temer. O Michel Temer é um exímio articulador político. E aí, bom, eu não vou entrar na pauta Michel Temer, a gente pode ficar aqui 60 horas falando de Michel Temer, não vou entrar no mérito, mas, ele é um ótimo lobista, ele é um ótimo articulador político, ele sentou com os parlamentares, ele conversou, ele tirou foto, ele apertou a mão. Era isso que os caras queriam. A Dilma não ofereceu isso à época, então, ela foi naturalmente expelida do sistema quase que de maneira, quase que como uma criança no escorregador. Sabe aquele escorregador que faz as voltinhas assim? Foi mais ou menos esse processo que aconteceu com ela. E, novamente, o processo de impeachment é uma outra situação, uma outra situação bem diferente, mas o que acontece, naturalmente, é que se você não senta, o poder executivo não senta para articular com o poder legislativo, o poder legislativo trata muito tranquilamente de tirar você dali. Tanto é que a pauta impeachment ficou muito banalizada depois disso. Qualquer coisa a gente tira, não sei se vocês ouviram isso aqui no Rio Grande do Sul. Não, a gente vota, qualquer coisa a gente tira, como se um processo de impeachment não causasse danos gravíssimos, econômicos, sociais, políticos, democráticos. Enfim, não se deve banalizar inclusive isso. Mas, bom, então, a gente já entendeu que a famigerada real política aqui nesse caso se dá nesse panorama todo. Eu preciso de governabilidade para governar, caso contrário, o sistema me retira de onde eu estou. Então, beleza. E aí, eu trago aqui um pouquinho das minhas experiências pessoais. Eu queria citar alguns casos que eu observei nos últimos tempos, mais especificamente nesses últimos dois anos, três anos, que, quando a gente falava de presidencialismo, de coalizão, lá atrás, quando o termo foi criado pelo cientista político Sérgio Abranches, a gente falava de um presidencialismo de coalizão que ele tinha uma lógica quase longa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando o presidente entrava, ele formava suas bases, formava suas coalizões e, geralmente, isso não é regra, não está escrito em lugar nenhum, mas, geralmente, essa coalizão, ela durava pelo menos uns três anos. Por que não quatro anos? Porque o último ano de governo é um ano mais chatinho para o governo. Tem eleição logo na sequência, então, o pessoal que não é muito, já não tem muito, como é que eu posso dizer, muita liga com aquele governo, eles já vão saindo, já vão se retirando, vão preparando as suas bases eleitorais, já vão começando a fazer suas críticas ao governo e tudo mais para agradar a base ou porque realmente houve um descolamento, enfim. Então, esses três primeiros anos, essas coalizões, elas costumam funcionar de maneira ok, especialmente no primeiro ano, especialmente no primeiro ano. Existe até um jargão na ciência política que a gente chama isso de lua de mel. Acho terrível, terrível usar a conotação sexual para falar de política, mas a galera gosta. Então, assim, é o período que a gente chama de lua de mel porque está todo mundo muito feliz, muito esperançoso, as bases estão construídas, está tudo fluindo bem redondinho, aprova-se um monte de projetos de lei, show de bola. E aí, lá pelo terceiro ano, essa relação já começa a asa dá bastante. Mas a gente tinha, então, uma previsibilidade de pelo menos uns 13 mils ali para a conta. Agora, essas articulações, elas estão tão rápidas que quando a gente fala de liberação de emenda, liberação de cargo para conseguir ali uma base mínima que seja, a gente está falando de um apoiamento que pode durar dias, se não horas. e aí é que mora o problema porque existe uma finitude nos recursos, não só em recursos financeiros, mas em recursos políticos também. Você para para pensar, bom, o que a gente vai fazer aqui para conseguir o apoio de um partido grande? Não, vamos oferecer ministério, vamos oferecer secretaria. Há um limite, você não tem ministérios infinitos, você não tem cargos infinitos para ficar liberando para esse pessoal. você tem uma quantidade bem pequena, na verdade, você imagina, são 513 deputados, 81 senadores, é muita gente. Então, você não tem, literalmente, como oferecer benefícios para todo mundo. E aí, o que se faz? Você oferece esse apoio agora. Eu vou oferecer o apoio para essa votação aqui. Amanhã, a votação de amanhã, não sei, não te garanto nada. e isso torna o que a gente entendia como presidencialismo de coalizão uma coisa frenética, porque aí a gente não está mais falando de formação de coalizões a longo prazo, porque quando a gente falava de coalizões, a gente imaginava, pelo menos ali, os três anos de governo. Não, a gente está falando agora de coalizões de votações e depende. E aqui eu quero citar um caso muito particular, que é o... No início do ano, não sei se vocês acompanharam a votação do UPL de fake news, era uma das pautas prioritárias do governo, e ali tentou-se construir um apoio da maioria das bancadas da Câmara dos Deputados para que fosse aprovado o projeto. Acho que vocês devem ter visto na mídia, não foi aprovado porque não tinha voto o suficiente para ser aprovado. E por que não tinha voto? Porque nessa tentativa de construção de coalizão, alguns partidos racharam. racharam por N motivos, não vou adentrar aqui. Mas alguns partidos racharam, muito especialmente o União Brasil, que é um dos maiores partidos, é uma das maiores bancadas de dentro da Câmara dos Deputados, rachou. Eles não conseguiram pacificar o entendimento interno, ou seja, o entendimento do partido de que se aquele projeto era bom ou ruim e se eles votariam contra, a favor. Então, na hora da votação, isso pesou muito, essa rachadura do União Brasil teve um peso político muito forte, e aí na hora de votar não houve voto suficiente, portanto o projeto não foi a votação. E aí, o que se faz? O que se faz nesse caso? O Congresso Nacional, muito especialmente na figura do Artulira, que é o presidente atual da Câmara dos Deputados, ele tem recorrido, isso é um procedimento comum, padrão, mas eu acho que tem sido usado mais hoje em dia, que é o regime de urgência. O que é o regime de urgência? É você, literalmente, assumir que aquela pauta é urgente, por isso que chamam regime de urgência, você assume que aquele assunto é tão importante que ele precisa ser votado logo. E aí, nessa de ser votado logo, você corta algumas partes da tramitação dessas proposições de projetos de lei, de PECs e afins. Então, significa que, se um projeto de lei, por exemplo, no caso do PL de fake news, fosse demorar, sei lá, quatro anos para ser aprovado, cinco, seis anos, o céu é o limite, tá, gente? Projeto de lei não tem data para ser aprovado, não. Ele pode ser aprovado um dia, qualquer dia, e ele vai ser aprovado. Então, se ele fosse demorar, sei lá, a média para um projeto de lei ser aprovado são ali uns três, quatro anos, né? Então, se ele fosse demorar três anos para ser aprovado, você corta e, de repente, você aprova esse projeto de um dia para o outro. Qual que é o problema? O problema é que, nesse meio de caminho, você corta uma parte que é muito fundamental e é muito fundamental para mim, que sou lobista, mas é muito fundamental também para nós, enquanto sociedade, que é a possibilidade de discussão. É a possibilidade de você olhar para aquele texto, olhar para aquela proposta, porque, afinal de contas, a gente não está brincando de escrever texto e aprovar texto, são políticas públicas e essas políticas públicas têm efeitos práticos na vida das pessoas, assim como elas têm efeitos práticos em empresas, que é o que eu particularmente defendo, mas, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de uma responsabilidade enorme de que, se a gente fizer qualquer coisa errada hoje, essa política pública pode vir a matar uma pessoa amanhã ou pode deixar morrer ou pode deixar de oferecer uma assistência a quem precisa de assistência, pode pegar esse dinheiro dessa política pública e se colocar para um outro lugar, para um outro cenário, enfim, muitas coisas ruins podem acontecer. então, você parte do princípio que para formular uma política pública você precisa ter responsabilidade e essa responsabilidade se dá principalmente na parte dessa discussão. Então, eu preciso ouvir quando eu estou construindo uma política pública as pessoas que são contra, as pessoas que são a favor, as pessoas que têm um posicionamento teórico sobre isso, eu preciso ouvir a academia, esse é um ponto, a academia é pouquíssima ouvida dentro do processo legislativo, deveria ser muito mais, inclusive, recomendo aí, que vocês acompanhem, peçam para participar e tudo mais, porque é importante, a academia tem que ser ouvida, profissionais da área precisam ser ouvidos, lobistas precisam ser ouvidos, todas as pessoas interessadas e diretamente impactadas naquele processo precisam ser ouvidas. Quando você vai para o regime de urgência, você tira a possibilidade de que todas essas pessoas sejam ouvidas e você corre para aprovar logo, você corre para resolver logo o problema e aí, de duas a uma, ou você pode efetivamente resolver o problema ou você pode acabar resolver um problema e criar dez outros, que é o que geralmente acontece quando você não discute políticas públicas com sabedoria. Então, esse caso do PL de fake news foi um desses casos, mas aqui só para citar como exemplo porque foi mais recente, mas a gente pode citar vários outros. um caso semelhante aconteceu também na reforma tributária, já que eu estou falando de reforma tributária e só um breve disclaimer, eu acompanho a reforma tributária desde que ela foi apresentada lá em 2019 ainda no governo Bolsonaro, então eu sou, infelizmente, uma grande especialista da reforma tributária, não porque eu me interesse pelo tema, mas porque eu fui levada a me interessar pelo tema a forças. Então, a reforma tributária, por exemplo, aconteceu um caso muito parecido. Ela é uma PEC ela teoricamente não poderia tramitar em regime de urgência porque uma PEC, veja bem, ela é uma proposta de emenda à Constituição, ela está alterando a Constituição, ela não está nem criando uma lei diferente, ela está alterando algo que já existe na Constituição. Então, perceba, é grave, né, se você escrever alguma bobagem ali, aquilo ali vai para a Constituição, aquilo dali passa a ser matéria constitucional, se aquilo dali foi escrito de qualquer maneira, aquilo dali vai para o Supremo, depois vai para o Judiciário e decisões serão tomadas com base naquilo dali. Então, você parte do princípio que a PEC, muito especialmente, ela precisa de uma tramitação bem calma, bem lenta, não dá para aprovar uma PEC de um dia para o outro, isso não existe, e se existe, não deveria existir, porque você precisa dialogar com as pessoas que estão sendo impactadas por essa PEC. E aí, bom, quem que a PEC da reforma tributária impacta? Todo mundo, literalmente todo mundo. Aí o Lira, o que ele faz? E esse caso é fenomenal, eu não sei como explicar isso para vocês, porque é maravilhoso, mas o Lira, ele fala, gente, vamos aprovar a PEC da reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2023, também conhecido como semana passada. Vamos aprovar, vamos aprovar, já foi discutido, teve muita audiência pública e de fato, de fato, tenho que dar o benefício da dúvida aqui, muita audiência pública, eu inclusive acompanhei boa parte delas, tive que fazer relatório de muitas dessas audiências públicas e quando eu falo audiência pública, a gente não é uma horinha de conversa não, são seis, são oito horas de conversa, de galera brigando, é um negócio, é bom assim, é uma briga boa. Então, realmente, a pauta foi muito debatida, mas, mas, o tema ainda não estava pacificado. O que isso significa? Significa que ainda não havia pleno entendimento dentro do Congresso Nacional de que se aquela PEC era realmente a melhor reforma tributária que o Poder Legislativo tinha a oferecer naquele momento. Essa pacificação, esse entendimento não havia. O que o Lira falou? Vamos fazer mesmo assim, vamos fazer e vamos aprovar a PEC na semana passada, na última semana de trabalho legislativo do Congresso Nacional. E aí, o que aconteceu? O Lira, ele foi, ele foi para um cruzeiro do Wesley Safadão, eu juro, eu não estou zoando, eu não estou zoando, aí, o que que acontece? É muito legal você explicar isso para gringo, para empresas que não são brasileiras, é maravilhoso você explicar isso para eles. O que que acontece? Você tinha o Lira que já estava com esse show para ir para o Wesley Safadão e aí ele falou, gente, vamos voltar, porque time is up, eu preciso ir para o show do Wesley Safadão. E, bom, vocês podem contar para todo mundo a partir de hoje que o grande responsável pela aprovação da reforma tributária brasileira, depois de 60 anos, porque o nosso sistema tributário atual é da época do regime da ditadura, gente, nosso sistema tributário tem 60 anos, vocês pagam imposto porque alguém há 60 anos atrás achou que seria engraçado você pagar esse imposto. Enfim, parênteses fechados, então, você pode dizer que depois de 60 anos a reforma tributária brasileira foi finalmente aprovada graças ao Wesley Safadão. E não é nem hiperbólico dizer isso, é 100% verdade. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada também, eu achei particularmente bem curioso, o Lira foi convocado para uma reunião emergencial dois dias depois que ele estava no cruzeiro do Wesley Safadão e ele precisou ir embora. Então, assim, foi aprovada? Foi aprovada. Problemas. Bom, posso estar vários, mas problemas de votação, de ordem bem prática disso. Na hora da votação da reforma tributária, o texto não estava finalizado, não tinha texto. Aí você me pergunta, então, o que foi votado? Os parlamentares não sabiam. Eles sabiam, sim, de maneira etérea, ah, estamos, sei lá, votando o IVA, o IVA dual, que vai formar o CBS, que vai formar o imposto seletivo, blá, 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 blá. Mas, assim, isso de maneira etérea. Isso estava escrito no texto original. O texto que estava sendo votado era o texto do relator, era o relatório. E tinha o relatório? Não tinha. Não tinha o relatório. E aí você me pergunta, nossa, Bia, qual é o problema do legislativo de hoje? Nossa, eu poderia falar tanto sobre isso, mas o principal problema é que a gente banalizou o que é urgência. A gente banalizou totalmente a necessidade de ouvir partes interessadas e votar tão somente depois que a gente tivesse consenso. E a gente banalizou principalmente o processo legislativo, porque ele existe. Existe, né? Regimento interno, Câmara e Senado, Regimento comum, isso existe. Eu tive que estudar isso, gente. Nossa, eu tive que decorar artigo do Regimento Interno. Nossa, coisa boa, maravilhoso, recomendo. Então, assim, eles existem e está lá previsto. E a tramitação de uma PEC, inclusive, ela é estabelecida na Constituição. Não foi ninguém que tirou da cabeça e um dia falou, ah, vamos votar sim, gente, assim está bom. Não, 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 não. É garantia constitucional a tramitação de uma PEC. E a gente banalizou. A gente banalizou em prol da pressa. A gente banalizou em prol... E aí a pandemia tem um pouquinho de culpa nisso, porque a gente fez muito isso na pandemia. A gente aproveitou ali a esteira da pandemia, porque era realmente uma situação emergencial, era realmente uma situação urgente. A gente aproveitou para aprovar muitas coisas durante o período da pandemia, porque, enfim, a gente era uma situação totalmente atípica. Só que aí a gente pegou essa esteira da urgência da pandemia e a gente nunca saiu dela. Nunca saiu dela. Então, algumas coisas ainda estão funcionando muito na lógica da pandemia e virou herança, sabe? Virou meio que herança. e essa da PEC, da PEC 45, da reforma tributária, ter sido votada sem texto, essa me pegou um pouquinho. Me pegou um pouquinho, porque eu já vi muito isso acontecer com projetos de lei. Muito. Isso é bem comum. É certo? Eu concordo com isso? Obviamente que não. Acho isso um absurdo. Isso é um absurdo, inclusive, para mim, que estou trabalhando, porque eu não tenho como justificar para a pessoa que me contratou o que está sendo votado. Eu não tenho como explicar para ela. E é um absurdo para a população, para a população que votou ou que não votou, enfim, qualquer que tenha sido a decisão, é um absurdo para a população, porque você parte do princípio que se eu estou votando em você para você tomar a decisão por mim, você está agindo em boa fé. E quando você não abre publicamente o que está sendo votado, eu não tenho como garantir que há boa fé. Eu não sei o que está escrito. Pode ser escrito qualquer coisa ali naquele texto. Eu não sei. Eu não estou lendo. Então, se eu dou essa confiança, se eu dou a premissa da boa fé, agora eu já não tenho mais. Então, isso tira a confiança da população também, dentro de todo o processo político, do processo legislativo muito especialmente. E, bom, se tem uma instituição hoje que tem uma imagem horrorosa, e eu não preciso explicar para vocês o porquê, é o legislativo brasileiro. Já tem uma visão muito ruim. E eu sou prova viva de que trabalha-se, trabalha-se muito, muito mesmo, exaustivamente. Eu já cheguei a trabalhar em época de votação de matérias específicas, já cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Eu parava só para dormir, dormia ali umas 5 horinhas e voltava a trabalhar porque era caso de vida ou morte. então, assim, trabalha-se e trabalha-se muito no Congresso Nacional, muito mesmo. Mas, há riscos ali para a própria democracia, para a própria Constituição Democrática, para a própria maneira como a gente entende a democracia, porque a gente banaliza um por um, pecinha por pecinha, desse processo democrático. E a gente vai derrubando pecinha por pecinha, a minha grande dúvida é o que sobra no final. Se a gente sai derrubando tudo porque é urgente, não porque agora precisa, não, mas porque ontem foi pandemia, não, mas porque é reforma tributária, não, mas porque teve, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma justificativa do porquê que a gente deve votar alguma coisa em regime de urgência e tal. Mas isso acaba banalizando o processo, sabe? Então, eu tenho dúvidas de se isso vai levar a gente no longo prazo para um lugar interessante. E isso gera aquilo que a gente chama também na ciência política de crise, de confiabilidade, de crises institucionais na relação da população com as instituições. As instituições ficam cada vez mais mal vistas pela própria população. E aí, isso pode levar a gente para um lugar em que, bom, então, se ninguém confia em instituição alguma, qual que é o sentido da gente ter instituições? Se eu não acredito nas instituições, se eu não confio nas instituições, se as instituições não me passam confiança, então, qual que é o sentido da gente ter instituições? E aí, bom, e aí a gente está aqui, gente, filosofia, a gente pode ficar aqui dissertando longamente sobre quais são os efeitos disso, por que que isso seria bom, por que que isso seria ruim, enfim, mas o fato é que para o estágio em que a gente se encontra hoje, e quando eu digo estágio democrático mesmo, que é bastante sensível, inclusive, não é interessante, não acho tão interessante, porque ou você acaba com o esvaziamento da participação popular, e aí, para mim, esse é o pior cenário possível, porque uma vez que há esse esvaziamento da atuação da própria população em torno do processo decisório, então, você está dando carta branca para que as pessoas decidam literalmente qualquer coisa, você está dando carta branca para não ter um relatório na hora de uma votação, e nesse relatório pode estar escrito o que quer que seja, qual é a diferença, qual é a diferença que você vai fazer no final das contas? Você está tão descrente que está tudo bem se o presidente da Câmara aprova uma PEC de reforma tributária para ir no show do Wesley Safadão. Qual a diferença que você vai fazer? Então, essa descrença nas instituições, elas acabam prejudicando aquilo que a gente considera de mais fundamental dentro da democracia, que é a própria existência dessas instituições e o papel delas, o papel de cada uma delas. Por isso que eu comecei a abrir a minha fala falando um pouco do papel, o papel do executivo, o papel do legislativo, o que cada um faz, para que eles servem, para que eles estão ali. Então, acho que isso pode ser um pouco problemático e um pouco danoso a longo prazo. Mas, bem, falei aqui um pouco dessa questão do regime de urgência, só curiosidade, hoje tramitam no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, mil e oitocentas e sessenta e nove proposições em regime de urgência. Mil e oitocentas. É muita coisa para ser urgente, né? E aí tem, enfim, o pessoal da Faria Lima adora falar isso, né? Que é, se tudo é urgente, então nada é urgente. E aqui, bom, mil e oitocentas não é nem perto de ser tudo, mas é muita coisa. É muita coisa. A gente não tem uma quantidade dessa sendo aprovada nem por ano. que dirá em regime de urgência. Então dá para a gente tirar uma boa parte dessas proposições aqui que provavelmente não são efetivamente urgentes. E aí, teve uma parlamentar esses dias, não sei se vocês acompanharam o caso da Taylor Swift. A Taylor Swift, gente, aqui é conhecimento com temas atualíssimos, não sei se vocês perceberam, é Wesley Safadão, Taylor Swift, enfim, só coisa boa, só o pop. A Taylor Swift vai fazer um show no Brasil e aí os ingressos do show dela estavam sendo comprados por cambistas. E, portanto, as pessoas que efetivamente querem ir no show da Taylor Swift estavam ficando sem ingresso, porque não conseguiam, porque os cambistas já tinham comprado e estavam vendendo pelo triplo do preço. E aí, uma parlamentar federal, lá de Brasília, teve a ideia de formular um projeto de lei contra cambistas, para combater os cambistas. legal. O que ela fez? Pediu para tramitar em regime de urgência. Eu não sei o que dizer para vocês, assim, não me leve a mal, tá? Apesar de eu ser metaleira, eu amo Taylor Swift, eu acho a mulher um gênio. A mulher é boa, a gente pode ter discordâncias aqui, mas a mulher é boa. Então, assim, não vou no show dela nem nada, mas a mulher é muito boa. mas regime de urgência para show da Taylor Swift? Really? Então, percebe o que eu quero dizer? Há uma pequena discrepância desse entendimento do que é urgente do ponto de vista social. O que é uma política pública urgente e o que é uma política pública urgente só para fazer caso na mídia. E, de fato, ela conseguiu. todos os jornais, obviamente, falaram desse projeto de lei falando nossa, olha aqui, que absurdo essa deputada e ela conseguiu aquilo que ela queria que era engajamento, pessoas falando dela, matérias no jornal falando dela e assim por diante. Então, em termos de mídia, 100% de sucesso. Em termos de política pública, volto a fazer esse questionamento, qual que é a urgência em se tratando de uma política pública disso tramitar de maneira emergencial? Dados os problemas que a gente tem, julgando que a gente não é um país perfeito, acho que na escala de prioridades, apesar de eu gostar muito da Taylor Swift, acho que na escala de prioridades essa pauta está um pouquinho mais lá para baixo. E não raro isso acontece. Não raro. Se vocês abrirem o site da Câmara dos Deputados, Senado, vocês vão ver coisas maravilhosas. Ah, institui o Dia Nacional do Macarrão. o show da Taylor e outras coisas mais. Então, essa é uma pauta, essas são pautas que a gente pode encontrar lá para dar uma risada, mas que comumente não são tratadas de maneira emergencial, e ok, o parlamentar tem todo o direito de apresentar isso, não tem problema nenhum. Mas, política pública para tratar população, para cuidar de população, é uma coisa, e política pública para fazer número, o que eu quero dizer com isso? Só para dizer que eu apresentei tantos projetos de lei, tantos aspectos, isso é uma outra situação. Então, sinto que a gente tem essa pequena banalização também. E aí, bom, só para fechar, então, um pouco da minha fala para falar sobre a participação do cidadão, tirando essa descrença e essa, quase que essa má vontade que a gente tem com a política mesmo, a gente pode citar aqui algumas, algumas questões, né, sobre a construção dessas políticas públicas, que eu acho que são muito fundamentais à participação de toda a sociedade, da academia, mas muito especialmente da população interessada como um todo, que é na parte de formulação de políticas públicas. E essa formulação da política pública, ela só se dá sob demanda. O que isso significa? Significa que o parlamentar, muito dificilmente, de maneira proativa, ele vai identificar um problema, a não ser, claro, que seja um problema, enfim, muito gritante, tipo, sei lá, estourou uma barragem, enchentes ou qualquer coisa do tipo, ele não vai tomar o papel proativamente de sugerir uma solução para aquele problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cidadão, a comunidade, ela tem esse papel nessa formação de agenda, nessa formação de dizer, de levar até o seu tomador de decisão aquilo que é efetivamente um problema. no sentido de, olha, nós temos falta de hospital, falta de médicos, falta de professores, ruas esburacadas, ou o que quer que seja, e aí já trazendo para o âmbito legislativo subnacional também, porque a gente fica olhando muito para o macro, muito para Brasília, muito para Brasília, mas às vezes essa participação social é muito mais efetiva quando a gente está falando de participações regionais, quando a gente está falando de participação na nossa cidade, quando a gente chega na nossa prefeitura, bate na porta e fala, olha, temos esse problema aqui, como que nós vamos resolver? É muito mais efetivo. Então, associações locais, comunidades locais que se organizam politicamente para tratar um determinado problema, as soluções que saem dali tendem a ser muito mais efetivas do que se você ficar olhando para Brasília e se perguntando, nossa, mas o que eu faço? São 513 deputados e assim, gente, eu entendo que tem muita gente que banaliza no sentido de falar, não, todo mundo, o cidadão pode ser um lobista em potencial, ele pode ir para Brasília, ele pode falar com o seu parlamento, pode, claro, ninguém vem pedir vocês, tá, gente? A Câmara dos Deputados e o Senado são casas abertas, você chega lá, dá o seu documento e entra, e ninguém, você vai passar pelo detector de metal, a não ser que você esteja armado, aí vai ser um problema, sugiro que não, inclusive, tá? Mas, do contrário, é bem tranquilo, você entra, pega os seus pezinhos e vai andar, achou um parlamentar, você pode conversar com ele, você pode entrar no gabinete, tranquilo, você não precisa nem de hora marcada para fazer isso, mas, eu acho que essa efetividade de você ir até Brasília, desculpa, de você ir até Brasília para tentar resolver algum problema que seja local, é quase meio ineficiente, é quase não, é ineficiente mesmo, sendo sincera, é ineficiente mesmo, é muito mais jogo você pegar um parlamentar local, você bater na porta da prefeitura, você pegar um vereador, por exemplo, gente, vereador, pelo amor de Deus, vereador, conheçam os vereadores e cobrem deles, mandem mensagem nas redes sociais, às vezes, eles têm até WhatsApp, WhatsApp corporativo, cobrem coisas, porque vereador é pago com dinheiro público e é caro, e se a gente for falar de produção legislativa em casas de vereadores é tão baixa que chega a ser um pouco triste, assim, então eles precisam produzir, eles não são pagos com dinheiro público, eles precisam ter efetividade na produção. E aqui falando de produção de maneira bem fordiana mesmo, tá, gente? Meu filho, essa cidade aqui tem problemas, vamos resolvê-los, né? Projeto por projeto a gente vai ter que resolver. Enfim, então acho que o papel mais fundamental do cidadão nesse sentido é nessa formulação de políticas públicas, é na formação da agenda da política pública, é levar até o tomador de decisão um problema, se possível, né? Já sugerindo ali umas linhas de atuação de solução é bem mais eficiente do que a gente ficar batendo cabeça e ficar chorando em rede social de que, nossa, Brasília, Brasília é horrível, só tem ladrão em Brasília, eu adoro, só tem ladrão em Brasília. Pois é, né? O Brasil todo votou para eles estarem ali, não fui eu que botei, mas, enfim, então, eu acho que essa parte também é tão ou mais fundamental na construção de uma política pública do que ficar chorando em rede social. E aí uma outra coisa também que eu acho muito interessante da gente trazer aqui é do papel da própria academia, mas não da academia como um todo, de maneira holística, de maneira, enfim, meio esvoaçante, assim, mas é do papel da pessoa que se dedicou a estudar alguma coisa, o que quer que seja, qualquer linha de estudo que seja, em ser ativa nessa participação de formação de políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? A gente está discutindo, a gente, de maneira abrangente, lá no Congresso Nacional está pautado para a gente discutir agora no segundo semestre IA, inteligência artificial. E aí, bom, e aí isso entra em várias coisas. Ah, como que vai funcionar, como que vai funcionar dados, proteção de dados, mas tem uma discussão no IA que eu acho muito fundamental e que eu adoraria discutir essa pauta com alguém da filosofia e não com alguém do marketing, não com alguém do TI e não com alguém de empresas privadas, que é o limite ético do IA. O IA, ele traz várias soluções para várias coisas, mas, gente, se a gente for pensar aqui do ponto de vista ético, pegando a base da filosofia mesmo, a gente vai identificar algumas coisas ali que, eita, eita. E aí, novamente, jogando para o esdrúxulo, mas só para bater um ponto, quase um terço da internet ou dois terços da internet é pornografia. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa na internet é pornografia pura. E, bom, nós somos seres humanos. A gente, aparentemente, historicamente, a gente curte essa coisa da pornografia. Então, muita coisa na internet é pornografia. No Rio, não, estou falando sério. Então, muita coisa na internet é pornografia. Isso é necessariamente um problema? Bom, isso eu acho que é uma outra discussão. Agora, vamos parar para pensar aqui, vamos só juntar lá com o Cré. Se a gente está falando de uma parte bastante considerável da internet, que é pura pornografia e a gente está formulando IA, o que vocês acham que vai acontecer, na moral? A gente vai começar, a gente não vai começar, a gente já começou a fazer isso. A gente está usando IA para pornografia. Há um problema nisso? Não sei. Mas pensamos de um outro ponto. Há problemas em usar pornografia infantil para IA? Tenso, não é? Mas, bem, se a gente está falando de pornografia, a gente está falando de toda uma esfera, toda uma gama possível de pornografias que existem na internet. e a pornografia infantil ela existe. Não adianta a gente fingir que não, ela existe. Então, a gente está começando a usar a própria IA para situações que a gente não usaria na nossa vida ou não deveria usar, pelo menos, na nossa vida prática, na nossa vida aqui, física. E aí? Essa discussão, ela precisa ser feita. Eu não tenho resposta para isso. Efetivamente, eu não tenho resposta para isso, de verdade. Eu acho que ninguém tem ainda. Mas, novamente, eu adoraria discutir a ética dentro do IA como a pessoa da filosofia, como a pessoa da antropologia, como a pessoa da psicologia, ao invés de ficar discutindo com pessoas que, assim como eu, e eu me coloco nesse balaio porque eu não quero ser hipócrita, mas pessoas que, assim como eu, têm interesses comerciais em IA. Claro, IA dá dinheiro. Dá dinheiro. Não vou dizer para vocês, ah, não, nossa, dá dinheiro, gente, dá muito dinheiro. Então, se eu sou lobista de IA, por exemplo, de qualquer empresa que tenha IA, por exemplo, eu estou interessada, mas o meu interesse é comercial, o meu interesse não é ético, não é acadêmico, não. Mas eu adoraria ter essa discussão com pessoas que são adequadas a ter essa discussão, com pessoas que são preparadas do ponto de vista intelectual mesmo a ter essa discussão, porque eu sou preparada pelo mercado, eu estou preparada para discutir sobre isso para convencer alguém, para que a pessoa compre a minha pauta, para que a pessoa seja convencida por mim. Eu não fui preparada para ter essa discussão do ponto de vista intelectual, não super acadêmico, pelo menos. Então, eu sinto um pouco de falta disso, de verdade, assim, eu acho que essa é uma, enfim, na construção de políticas públicas e tudo aquilo que a gente tem de possibilidades, eu sinto um pouco de falta de ver pessoas que são adequadamente preparadas para terem essa discussão no centro desses debates, porque hoje elas não estão, vocês não estão. E acho que isso é um problema. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Então, agora vamos direto para os comentários da Poliana. Eu queria começar a minha fala agradecendo a Beatriz, a intervenção dela. Queria dizer que você deve ter confundido uma ou outra pessoa aí dizendo que ser lobista é quase que uma identidade de gênero. Acho que vai ter gente saindo dessa palestra achando que o L do LGBT é de lobista. É porque o B é de Beyoncé e o L é de lobista. É isso. E a Taylor Swift? Não está contemplada? T, poxa, o T é de Taylor Swift. Mas eu queria agradecer a Beatriz por esse insight de dentro da política do legislativo, dessas relações, governo e esfera legislativa, por esse insight muito elucidativo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Queria agradecer também por vocês terem me convidado para participar aqui hoje desse evento. Agradecer aos discentes do PPG da Filosofia e Ensinos. Eu fiz parte, tive aí por um tempo no PPG trabalhando na pós sob a supervisão do Inácio. Então, é um prazer rever muitos, muitos com quem a gente teve contato só online durante a pandemia, aulas online. Então, é um prazer conhecê-los pessoalmente e rever muitos de vocês. Queria agradecer especialmente aqueles que organizaram esse evento. Então, se anotei bem Eric, Isadora, João, é isso. E também, sobretudo, Jason e Luciane, que foram os que entraram em contato diretamente comigo e me fizeram esse convite. Então, queria agradecer a todos aí. Queria agradecer e aproveitar para fazer um convite também, se eu posso. A gente vai ter um evento lá na UFPR, que eu estou organizando junto com alguns outros colegas, intitulado Hegel, Marx e a Contemporaneidade. Então, vai acontecer entre os dias 26 e 28 de setembro, agora que vocês têm o dinheiro da ProEx, vocês estão ricos, vocês podem pedir então a verba e custear um ônibus, uma van saindo daqui para Curitiba. Então, peço a todos. A gente tem o nosso site, que é assim, Hegel, Marx e a Contemporaneidade, vocês vão achar aí no Google e vai ser muito legal de receber vocês lá. Acho que já está mais ou menos combinado aqui com o pessoal. Estou esperando já vocês lá para a gente fazer umas passeios guiados em Curitiba. O Inácio vai estar presente também, falando sobre o Hegel. A gente vai ter o Érico Andrade, que agora está como presidente da Ampov, a Silvana Ramos, Daniel Lorenzini, bastante colegas lá, então acho que vai ser bem legal. E agora, entrando especificamente no âmbito do debate, das discussões dessa noite, como eu disse, queria agradecer a Beatriz pela fala, retomar alguns pontos nos quais você tocou durante a fala e, a partir daí, fazer algumas problematizações como forma de iniciar esse debate, abrir as discussões para todo mundo que está aqui presente. Então, eu acho que você nos proporciona, nos oferece, através do seu relato e da sua experiência, que você falava que são dez anos, um pouco mais de dez, mais de dez anos, onze anos dentro dessa, tomando o Tilenol, ralando, e, então, você nos oferece esse insight muito revelador, que pode ser um banho de água fria para alguns, do que é a política, as dinâmicas, a maneira como as pautas são defendidas e, eventualmente, aprovadas ou não, se concentrando nessa relação, principalmente entre o governo e o Congresso, o Executivo e o Legislativo. Então, você nos apresenta esse panorama, nos fala sobre como se dá essa dinâmica e, sobretudo, principalmente naquele resumo, no teu texto que você mandou, então, o que eu percebi que você fala sobre tudo em tempos, talvez você não tenha desenvolvido tanto aqui, mas você fala bastante ali na tua apresentação sobre essa relação, em tempos nos quais a sociedade civil e eu, marxista que sou, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque, às vezes, eu até me sinto desconfortável de ser marxista na academia, marxiana, marxista, e eu sou quase que uma marxista enrustida. Então, é por isso que eu estudei o Hegel no doutorado, porque, se alguém me pede o que eu sou, qual é a minha identidade de gênero, eu falo hegeliana. para todos os efeitos, sou hegeliana. Mas, então, quando a gente analisa a questão da sociedade civil, partindo desse viés marxiano, marxista, se eu entendi bem, acredito que foi por isso que vocês me chamaram, se foi para falar de Hegel, eu peço desculpas, depois a gente faz um podcast sobre daí. mas eu prefiro, ao invés de falar de sociedade civil, então, partindo dessa perspectiva marxiana, eu prefiro falar dessa parcela da população que alguns acham, que nos dias de hoje, é praticamente uma lenda, que é a classe trabalhadora, essa classe dos assalariados, daqueles que têm que se vender, que têm que vender a sua força de trabalho para sobreviver. a gente fala aqui também da comunidade acadêmica em geral, a não ser que tenha alguém aí que é detentor dos meios de produção ou herdeiro dos detentores dos meios de produção, então, quer dizer, a classe trabalhadora é aquela que forma a maior parte dessa sociedade civil. E você mostrava ali, principalmente naquele texto, você mostra quais são os problemas também, as fragilidades da democracia, e justamente quando a maior parte da população não encontra as condições ou não se encontra em condições para atuar de maneira organizada ou ativa para defender os seus próprios interesses e os perigos que isso traz. Então, falava, isso pode ser um banho de água fria para muitos, principalmente aqueles que acreditam que os seus representantes políticos agiriam de acordo com seus princípios políticos, e você mostra bem que essa parece ser a última coisa que determina a atuação política no dia a dia de um representante no governo ou nas câmaras. Então, você fala de maneira muito aberta, inequívoca, também honesta, quer dizer, essa incapacidade da maior parte da população de se organizar politicamente de modo mais ativo, isso exige muito tempo, muita energia, muito trabalho, é a razão de você ter um emprego de avelobistas, então, você falava ali no teu texto isso, e é para isso que vocês são pagos, então, você mostra para estar ali acompanhando, defendendo as pautas daqueles para quem vocês trabalham, que contratam, que financiam vocês para estar ali defendendo as pautas, então, seja do setor açucareiro ou têxtil, então, mas isso nos leva aparentemente a um impasse, a um contrassenso, uma contradição, mas que, na minha opinião, partindo dessa perspectiva da qual eu parto, para mim, isso é simplesmente aquilo que caracteriza o modelo de democracia moderna, não é uma fragilidade, um funcionamento errado dessa democracia, então, o problema maior é que, na democracia que nós temos, o voto é visto como a forma mais importante de o cidadão se envolverem no processo político, mas, como você mesma mostra, mostrando, a partir do teu trabalho também como lobista, esse funcionamento da política e a atuação de cada representante escolhido através do voto, seja no executivo, o governo, seja no legislativo, os deputados, os senadores, parece ter muito a ver com princípios políticos, então, isso parece levar ao impasse, porque o fato de a gente eleger um determinado representante com base em determinadas pautas, promessas, um programa político, não é garantia nenhuma de que esse representante vá defender, ou essa representante, vá defender aquilo pelo qual, de fato, ele ou ela foi eleito, então, aí é quase como se a gente desse um cheque em branco, votando em alguém, e a tentativa de se fazer pressão, então, você fala, a gente pode ter recurso ao WhatsApp, às redes sociais, mas isso é algo cuja eficácia não é garantida, é algo que não tem garantia de eficácia, pode funcionar, mas pode não ter efeito, então, se o voto é a forma mais importante de participação política, mas, se para que as medidas sejam de fato defendidas, implementadas, você precisa de todo um aparato extra, de pressão, de influência, de defesa de certas pautas, como é o trabalho feito pelos lobistas, então, essa noção de democracia, ela pode se tornar, parece se tornar bem frágil, essa questão da participação do cidadão, da cidadã. Então, se é nisso que consiste a política de fato, a real politique, parece que aqueles que estão em melhores condições de dedicar o seu tempo à política ou que têm os meios financeiros para bancar quem possa fazer esse papel, é quem, levando em conta essa dinâmica, acaba saindo ganhando, acaba, sai ganhando nesse jogo aí. E os mais prejudicados, aqueles que teriam menos a ganhar, aqueles que têm mais a perder, que são mais onerados por conta dessa dinâmica, que comumente caracteriza a política, na minha opinião, é a classe trabalhadora, e no seu interior, no interior da classe trabalhadora, aqueles que são mais vulneráveis, então, as mulheres, população negra, população LGBT, aqueles que estariam ali menos condição de financiar, de bancar, quem se dedica a defender os seus interesses. Então, aí você levanta também, principalmente no texto, por isso que, para mim, não é à toa que há um sentimento de grande frustração, de decepção por parte de uma grande parcela da população em relação à política e os políticos. Mas você também não fica nessa constatação, nesse diagnóstico. Então, apesar do banho de água fria, você não cai no fatalismo, você busca apontar saídas para esse impasse, e uma possível saída que você indica, essa questão de tentar contactar o representante, mas também ali no texto você falava sobre a necessidade da participação popular comparativa, da pressão popular. E você fala como isso é importante e pode-se inditar pautas. E eu concordo muito com você, partindo dessa perspectiva marxiana, marxista, que para a defesa de pautas que favoreçam a classe trabalhadora, é preciso que ela se organize ativamente, indo além da mera participação através do voto, para garantir a defesa dos seus próprios interesses. ou para garantir que aquelas pautas que, dizendo respeito a seus interesses e sendo efetivamente aprovadas, sejam também cumpridas de maneira a lhes trazer um benefício efetivo. Então, você trazia o exemplo da PEC das domésticas lá no texto. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser uma vitória com a garantia de direitos mínimos para a categoria, essa vitória não é garantida por si só, unicamente pela sua aprovação. é necessária uma vigilância constante, uma participação constante da categoria para garantir que isso, de fato, esses direitos mínimos sejam efetivos, que, de fato, as domésticas consigam esses benefícios, porque, senão, a implementação acaba provocando até um revés, que é constatado estatisticamente. Então, com a PEC das domésticas, se constata que é um aumento do número de diaristas, de trabalhadores informais que trabalham sem carteira assinada, que é uma espécie de brecha através da qual acaba se contornando a implementação dos benefícios que visam a ser impostos pela PEC. Outros exemplos, a gente pode pensar em outros exemplos atuais, você fala aí disso que é muito atual agora, da reforma tributária, a gente pode pensar no novo arcabouço fiscal também, que está bem fresquinho aí, e que potencialmente pode significar um arrocho nos serviços públicos, porque prioriza o pagamento da dívida pública em detrimento, muitas vezes, por exemplo, de investimentos sociais, que precisariam ser feitos em serviços para aquela parcela da população que menos possui, que mais depende desses serviços, serviços como educação e saúde. A reforma tributária, você falava no texto, uma pena que você não falou aqui, mas quer dizer, tem um forte viés liberal, e transcende até mesmo governos. Então, acho que essa é uma questão por si só, quer dizer, foi uma reforma que foi apresentada e defendida no governo Bolsonaro-Guedes ali, e está agora sendo defendida pelo governo Lula, mantendo esse mesmo viés liberal. quer dizer, em que medida, essa é uma questão então, em que medida essa dinâmica política, na qual partidos, grupos, representantes, que se diferenciam ideologicamente, na teoria, na prática, na atuação política, acabam por defender as mesmas medidas, os mesmos projetos, levando a cabo os mesmos ataques à classe trabalhadora. Então, em que medida isso também não acaba contribuindo para, além desse problema da frustração, desmoralização de grande parte da população, em que medida isso não acaba fortalecendo também o crescimento da própria extrema direita, o fenômeno chamado bolsonarismo, que, apesar do discurso, também não coloca em questão essa maneira de fazer política. Mas, assim, essa é só mais uma problematização entre tantas que a gente poderia fazer. E eu utilizava o exemplo da reforma tributária, porque, apesar dela estar sendo vendida como algo que diminuiria os impostos, por unificar todos os impostos em uma tributação única, unificada, a tendência, a gente já vê aí, pelos contornos que ela está adquirindo, é que ela reforça o modelo de tributação que nós já temos, aquele de um imposto que é regressivo. Ou seja, se a gente vê ali, realmente, quem mais paga é, sobretudo, os que menos têm, a classe trabalhadora, enquanto os que mais têm são os que mais são exonerados de tributação. O assalariado, por exemplo, ele paga duas vezes, como trabalhador, na folha, por imposto direto ali na folha, e como consumidor, por conta da tributação que incide lá no produto final e que provavelmente é a que mais vai crescer com essa reforma. Enquanto que, em relação a certos tipos de renda, e aí você pode falar mais, porque eu tenho uma visão muito geral, mas como renda na forma de dividendos, e eu estou falando aqui dos grandes acionistas, de grandes empresas que se beneficiam desses dividendos, a uma total isenção em relação à tributação. Então, a situação hoje é a de que quem recebe lucros e dividendos, inclusive as somas que saem do país, que vão para o exterior, não pagam imposto de renda, mas, em contrapartida, trabalhadores que recebem sobre a participação de lucros e resultados, aquelas ações que a gente, as quais a gente é empurrado, muitas vezes, quando se trabalha, por exemplo, na indústria automobilística, esses têm que pagar imposto sobre essa participação de lucros e resultados. Então, assim, eu concordo com você quando você fala, portanto, sobre essa necessidade da sociedade civil para a defesa de seus interesses, participativamente das discussões sobre as pautas que a interessam, e concordo quando você destaca que é uma necessidade dessa população participar principalmente através de associações, sindicatos, isso também é algo sobre o qual você falava no texto e que eu acho extremamente importante, associações, sindicatos, porque eu acho que essas instituições, elas têm um peso, uma responsabilidade nessa organização de diferentes categorias de trabalhadores e elas também contribuem para a união, a convergência, para a possibilidade de união ou convergência das lutas de categorias que muitas vezes são muito fragmentadas. Mas essa também é uma outra questão a ser colocada, porque os sindicatos, essa visão romantizada, se a gente vê na prática, os sindicatos, muitas vezes, eles não oferecem nenhuma perspectiva em relação a uma organização política dos trabalhadores, não mostram nenhum interesse em organizar a base no sentido de engajá-la ativamente na busca da defesa de seus interesses, não mostram interesse no sentido de buscar unir as lutas, e isso é importante porque uma pressão massiva na defesa de certas pautas, certos objetivos, só pode ser atingida através da união dos trabalhadores de vários setores e grupos. Então, é importante levantar essa questão porque eu penso que também essa ausência dos sindicatos nesse sentido de organização política dos trabalhadores, eles têm uma responsabilidade muito grande nessa formação da consciência da classe trabalhadora. e acho que aí também a gente pode pensar em que medida eles não têm uma responsabilidade nesse aumento do sentimento de impotência ou frustração em relação à política. Então, é isso, o último ponto, prometo que é o último, que eu gostaria de destacar, é uma última problematização a partir da sua intervenção. Você elenca ali no texto algumas possibilidades para que se amplie a participação social. E, na minha opinião, uma das formas mais eficazes de participação como forma de exercer peso político é algo que não consta na lista. Você deixa bem claro, são algumas, não é uma lista exaustiva ali. Mas, para mim, uma grande forma de participação são as mobilizações que se dão nos próprios locais de trabalho em forma de greve. Isso é uma coisa que a nossa geração nunca vivenciou realmente, essas ondas de greve de maneira massiva, como se dava, por exemplo, nos anos 1980. O próprio Lula participava como líder sindical nessas mobilizações de vários setores, setor automobilístico lá no ABC. No início dos anos 1960, também, essa foi uma das... A ditadura foi uma reação também a esses movimentos organizados dos trabalhadores, quase esquecidos na história, que acontecia sob o pano de fundo da Guerra Fria também. a gente sempre fala da França, em maio de 1968, que contou com a união dos movimentos dos trabalhadores, dos estudantes, e que servia para se questionar também essa democracia na qual o cidadão só participa através do voto ou de meios que, às vezes, acabam mantendo um peso dia a dia da tomada de decisões no âmbito político. Então, queria destacar também esse instrumento político que, para mim, assim como a participação ativa e organizada nos sindicatos, seria um primeiro passo para que diferentes setores da categoria da classe trabalhadora possam se formar, se fortalecer no sentido de buscar defender os seus próprios interesses atuando como seus próprios lobistas. E também gostaria de destacar a greve como um instrumento através do qual as mobilizações e as participações de diferentes categorias podem ser estendidas também a outros âmbitos e não só aqueles reconhecidos institucionalmente como âmbito do político, então a política é feita através desses limites que são balizados pelas instituições políticas, associações de bairro também, então os sindicatos também servem para isso, tentar se fazer política ali no âmbito do próprio local de trabalho. Algumas problematizações aí. Perfeito, professora, obrigada. Eu acho que... E que bom que eu estou conversando como uma marxista, porque eu acho que você vai entender isso melhor do que ninguém. O capitalismo atrapalha a participação política. E o que eu quero dizer com ele? Perceba, tá, gente? Eu não sou nenhuma grande marxista nem nada. Eu bato continência para Faria Limer, mas assim... Faria Lohmers, mas assim... Quando você é assalariado, quando você tem que cuidar de criança, limpar a casa, pegar a busão lotado, você não tem tempo para participar de política, bicho. Você não tem tempo sequer... Assim, se essa pessoa usar o tempo dela para ouvir um podcast sobre política, putz, já está de bom tamanho. Vencemos. Vencemos. Na moral, vencemos. Mas assim, essa pessoa não tem condições humanas de participar ativamente da política. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, nesse sentido, já respondendo a sua primeira problemática, eu acho que existe uma limitação mesmo humana de tempo, de recurso e de fatores psicológicos também. Eu vi muitas pessoas falando nos últimos anos assim, eu parei de acompanhar a política porque estavam me fazendo mal, eu parei de acompanhar a política em razão da minha saúde mental. Eu morro de inveja, eu adoraria ter essa opção de parar de acompanhar a política para cuidar da minha saúde mental. Se eu tenho problemas mentais, hoje é em razão da política e não por qualquer coisa fora dela. porque é difícil mesmo, é muito difícil. Então, assim, esse eu acho que é o primeiro ponto. A participação popular ela deve ser incentivada, óbvio, mas a gente não pode romantizar no sentido de falar não, vamos lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Todo mundo pode ser um cidadão que participe efetivamente da construção de políticas públicas. Bobagem. Bobagem. Todo mundo pode, não vai ser todo mundo que vai conseguir. E perceba, eu trabalho com isso, eu não faço a menor ideia do que está sendo discutido para além das pautas que eu sou obrigada a acompanhar. Então, assim, se você me perguntar, beleza, eu sei falar sobre tecnologia, sei falar sobre IA, sei falar sobre games, sei falar sobre reforma tributária. Se você me perguntar o que está sendo discutido no âmbito do agro, bicho, faça a mais remota ideia, a mais remota. E perceba, eu estou lá dentro, eu converso com as pessoas, eu estou acompanhando, eu estou lendo notícias todos os dias, eu não faço a mais remota ideia. esse é o outro ponto. A quantidade absurda de informações que surgem da política, a política é uma grande mina para jornalista. O jornal que acompanha a política, ele não tem como dar vazão à quantidade de coisas que acontecem dentro da política. Então, ele pega, obviamente, aquilo que vai dar mais repercussão. O tal do clickbait. O que vai dar mais clique, o que vai dar mais engajamento, o que vai dar mais visualização, etc., etc. Então, esse é um outro ponto também. Não existe maneira humana de a gente acompanhar tudo aquilo que... Isso só falando de federal. Eu não estou nem entrando na questão dos regionais, porque é um outro universo também diferente. Mas se a gente se centralizar e tentar acompanhar tão somente aquilo que nos diz respeito na nossa cidade, no nosso bairro, na escola do nosso filho, você já vai ver que é coisa o suficiente para ocupar a sua cabeça para daqui a um milhão de anos. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar a participação social de maneira muito pragmática. Não vai dar para acompanhar tudo. Não vai dar para abraçar o mundo com as pernas. Então, o que dá para fazer? O que eu consigo fazer? O que a nossa comunidade consegue fazer? E eu acho que é o grande ponto que eu realmente deixei de comentar e eu acho que é muito fundamental. Eu sou uma grande defensora de sindicato, grande, grande defensora de sindicato e associação. Por quê? Porque eu acho que a melhor maneira de você fazer lobby de maneira coletiva é através de sindicato e associação. Porque se você tentar proativamente, não, eu, Beatriz, vou tentar fazer lobby sozinha por uma causa que eu acredito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou muito defensora de direitos dos animais. Sou vegetariana, quase vegana, há muitos anos, e por mim, qualquer pessoa que maltrata animais tem que ir pra cadeia mesmo. Sou punitivista, sim, desculpa, eu lamento, mas nesse sentido eu sou punitivista demais. Então, assim, eu defendo leis muito mais rígidas, muito mais rígidas pra quem maltrata animais, por exemplo. Vai adiantar alguma coisa eu sozinha adentrar Congresso Nacional? Não vai. E, novamente, perceba, eu vivo pra fazer isso, não vai adiantar nada, 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 nada. Mas vai adiantar se eu me juntar a um grupo, se eu me juntar a um coletivo, se eu me juntar a uma associação local, por exemplo, lá de Brasília, que esteja dedicada a trabalhar sobre direitos dos animais. Aí, sim. Mas, e aí a gente pode entrar em várias pautas. Por exemplo, adianta eu só participar das reuniões e ficar lá de espantalho? Acho que não, às vezes é mais efetivo se você for ficar de espantalho. Vai assistir teu Netflix, já que você não vai falar nada, já que você não vai colaborar. Vai pra sua casa, assiste seu Netflix, mas colabora financeiramente. Você é assalariado? Você é selitista? Paga seu sindicato. Hoje em dia não é mais obrigatório, depois da última reforma trabalhista, é opcional. Paga seu sindicato. Mas não só paga, pergunta, cobra deles, o que eles estão fazendo? Está vendo que está burburinho? Ah, pejorização. Estão discutindo pautas sobre professores, estão discutindo CAPs, estão discutindo não sei o quê. Cobra deles? O que vocês estão fazendo? Com quem vocês estão falando? A gente pode participar da discussão? A gente pode ir em uma reunião? Enfim, sindicato serve para isso, associação serve para isso. Organizações que tratam de coletivo, que se propõem a trabalhar o coletivo, elas servem para isso. Então, eu acho que esse ponto é muito fundamental. a associação e o sindicato, eles têm uma participação nesse processo democrático, que é muito fundamental. E aí, bom, respondendo a sua outra provocação também sobre a parte democrática, sobre essa descaracterização que a gente tem diante da democracia e dos órgãos, enfim, de tomadores de decisão e tudo mais. Eu acho que o pior caminho possível é a gente fechar os olhos e falar eu não vou mais acompanhar a política pela minha saúde mental. Eu acho que isso pode fazer sentido para você, se você está em uma crise depressiva, tudo bem, vai tratar a sua depressão, é óbvio, mas, mas, do ponto de vista do coletivo, e eu acho que isso é muito importante, a gente vive em comunidade. e aí eu sinto falta de conversar com antropólogos exatamente nesse sentido, porque política não é sobre individual, a política não é sobre se você se sente representado ou não, esse é um pensamento mesquinho, esse é um pensamento infantil. Ah, fulano de tal não me representa, ele não está ali para representar você, ele está ali para representar o coletivo. Se você não faz parte do coletivo que ele representa, isso é uma outra situação. Se ele não está representando o coletivo nenhum, isso é uma outra situação também, mas ele não está ali para representar você individualmente, os seus interesses individuais, ele está ali para representar o coletivo. E eu acho que nos falta um pouquinho essa consciência de que a política é sobre coletivo e não sobre indivíduos. E aí, o que você está fazendo pelo coletivo é o que vai faltar a política no final das contas. Acho que esse é um segundo ponto também. E fechar os olhos para o coletivo, eu acho que é a maior arma para um discurso neoliberal, para uma movimentação de extrema-direita, porque... E, gente, eu não quero demonizar ninguém aqui, mas vamos ser práticos. O que a extrema-direita ganha em relação ao discurso? E o que a gente perde? Vamos ser práticos. Eles falam, as pessoas estão tentando tirar a sua liberdade, e é aí que ele te pega. É aí que o movimento de extrema-direita pega você pelo cangote, porque ele leva para você, ele leva para dentro da sua casa, ele leva para dentro da sua vida privada e fala, vão tirar a sua liberdade. O coletivo, nem se fala em coletivo, nem se fala. E quando se fala, enfim, há problemas. Não se fala em coletivo, se fala muito do indivíduo, se fala muito da minha liberdade. Eu vou ter uma arma porque eu quero defender a minha honra, porque eu quero defender a minha liberdade. não interessa quem eu vou matar nesse processo. Então, eu acho que essa é a maior arma que a gente pode dar para uma ascensão de extrema-direita que, para todos os fins, é, sim, problemática. E, tirando o ponto de vista político e econômico e olhando para o social, para o coletivo, trazendo para o coletivo, é problemática. A ascensão da extrema-direita como um todo no mundo, ela é problemática. e aí, eu acho que é isso, quando a gente para de tentar individualizar e a gente volta a novamente trazer para o coletivo e aí eu volto para o seu último ponto, que é a sua última provocação, que é fazer greve. Ora, tem algo mais coletivo do que fazer greve? Você precisa mobilizar pessoas para além de você, porque você fazer greve sozinho, ora, não levante da sua cama, fique em casa, pronto, esteja feita a sua greve. não é sobre você, é sobre o coletivo, é sobre uma movimentação massiva de pessoas, é sobre convencer pessoas de que aquela causa importa. Então, nada mais coletivo do que fazer uma greve, por exemplo. E aí, novamente, outro mecanismo de participação social, que pode ser uma greve, por exemplo, pode ser essa pressão sobre empresas. Ora, se eu não tenho tempo, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho recursos para fazer a mesma pressão que uma grande empresa, uma grande multinacional faz na política, então, eu vou pressionar a empresa. Como que eu vou pressionar a empresa? Bom, se eu trabalho nessa empresa, posso pressioná-la de dentro. Se eu sou consumidora dessa empresa, eu posso pressioná-la de fora. E aí, bom, e aí, boicotes, campanhas em redes sociais, enfim, tem muitas, hoje, a gente tem muitas possibilidades de participação e de pressão, inclusive virtuais, que são muito bem-vindas e são positivas. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que, se eu pudesse fechar isso de maneira bem taxativa, falando para vocês que, enquanto a gente estiver trabalhando em comunidade, está tudo certo. De verdade, está tudo certo. Ah, mas o legislativo é problemático. está tudo certo. Ah, mas esse presidente é ruim. Está tudo certo. Quando a gente se dissociar totalmente desse nosso senso de comunidade, desse nosso senso de pertencimento a uma comunidade e parar de trabalhar por ela e para ela, e quando a gente se voltar totalmente para o individual e falar eu não vou me preocupar com isso aqui, isso aqui não me desrespeito, isso aqui não é o meu problema, aí eu acho que a gente realmente pode fechar as portas do cabaré e ir embora, porque não vai ter mais nada para fazer. Realmente, aí é só deixar pegar fogo mesmo. Não vai ter mais nada para fazer. Então, acho que esse é o ponto, resumidamente. Bom, muito obrigada, Beatriz. Obrigada, Poliana, pelos comentários. Agora, nós abrimos, então, para o público, aqueles que estão presencialmente aqui, mas também as pessoas que estão assistindo virtualmente podem fazer questões. Bom, primeiro, boa noite, parabéns, Beatriz e Poliana pela apresentação. Como a Beatriz tinha terminado a apresentação dela, gostaria de debater temas de inteligência artificial sobre, com filósofos, embora seja graduando, não tenho meu diploma ainda, mas aqui tem doutorandos e mestrandos, eu gostaria de fazer uma problematização sobre esse tema relacionado com pornografia a partir de um seguinte exemplo. Imagine uma situação em que um cara está no quarto dele fechado e esse cara, ele compra um óculos de realidade virtual, mas antes disso, ele tinha tirado foto de crianças, vão pegar meninas. a partir dessas fotos, com inteligência artificial, ele recria essa criança virtualmente e coloca ela no óculos virtual dele. Mas também ele compra, junto com isso, aquela, peço perdão pela palavra, uma vagina elétrica nesse sentido, que é possível de comprar hoje em dia e, de certa forma, faz um, seria um, entre aspas, sexo virtual com essa criança que a gente consideraria pedofilia. E o problema é, uma pessoa fazendo isso seria um erro moral? Seria um problema? Porque, se a gente considerar que o erro moral seria causar dano a pessoa? Bom, não parece que seria, porque, na verdade, não é nenhuma pessoa ali, é um boneco virtual. Ou, talvez, a gente, esse indivíduo teria um distúrbio mental, mas daí já não seria também um erro moral, ele seria problemático. Como é que a gente justificaria isso se fosse um erro? Outra questão também que poderia ser uma resposta, seria um problema moral, porque, se uma pessoa pensa nisso, ela tende a cometer. Mas eu não penso que isso seria um bom argumento, porque, a gente poderia dizer que uma pessoa em depressão, ela pensa em se matar, e então ela se mata, mas não acontece isso, é pensar na mesma coisa que fazer. Então, essa seria a provocação que eu coloco, e aqui a gente tem um pessoal que estuda ética também, poderia responder também, e é isso. Beleza. Eu não tenho resposta para a sua pergunta. Eu acho que o grande desafio que todos esses avanços tecnológicos, eles nos oferecem, não é nem se o que a gente considera certo continua sendo certo, e o que a gente considerava errado continua sendo errado, eu acho que o ponto não é nem esse, eu acho que o ponto é que a gente, a fronteira moral, a nossa fronteira moral, e aí eu digo não individual, a fronteira coletiva, ela está se deslocando. Ela está se deslocando, bicho. E aí, bom, e aí qual que é o problema disso? Qual que é o problema moral disso? Está certo? Está errado? Eu, de verdade, eu não tenho essa resposta. Eu acho que, em certa medida, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de problemática, porque somos seres humanos, e como seres humanos temos problemas, e a gente tem uma criatividade robusta, especialmente para aquilo que a gente não deve, não deveria fazer, a gente é criativo, que dói, a gente arranja maneiras e tudo mais. Então, assim, a gente sempre vai arranjar maneiras, a gente sempre vai arranjar maneiras de cometer crimes, a gente sempre vai arranjar maneiras de fazer algo que a gente queira com uma justificativa ótima, a gente sempre vai arranjar justificativa, inclusive, para fazer as coisas que a gente quer fazer. Mas eu acho que o ponto é esse, é a fronteira do que a gente considera moral ou imoral, ela está se deslocando cada vez mais. E aí eu volto no ponto. Eu acho que as pessoas que deveriam estar discutindo isso não estão efetivamente discutindo isso. As pessoas que estão discutindo isso têm outros interesses e tudo mais, e as pessoas que pensam efetivamente é ética, moral, elas estão aqui. E aí eu acho que essa resposta, ela está muito mais para o lado de cá do que para o lado de cá. Eu efetivamente não faço a menor ideia. Vai ser crime, por exemplo? A gente vai estabelecer uma lei para isso? Vai ser crime? Mas se for crime, quem que vai bater um policial na tua casa? Vai tirar teu óculos de realidade virtual para ver o que você estava vendo? Entende? Que loucura. Mas, ao mesmo tempo, se não for crime, está liberado, então? Está liberado? Está terra de ninguém? Sabe? Eu acho muito complexo. Muito complexo mesmo. Mas aí, de novo, acho que não existe resposta pronta para isso, mas as pessoas que deveriam estar discutindo, elas... Eu estou olhando para elas. Só um adendo antes da próxima pergunta. No próximo semestre vai iniciar. A gente vai ter justamente um seminário sobre ética da inteligência artificial com o professor Denis Coitinho, então. a gente está tentando tirar o atraso disso. Aliás, se quiser, depois a bibliografia, a gente pode te enviar alguma coisa, se tiveres interesse. Com certeza. Quando vocês tiverem esses seminários assim, peguem os parlamentares de vocês que estão discutindo isso, peguem os parlamentares que estão discutindo inteligência artificial e convidem. Convidem a assistir, convidem a participar, convidem a dialogar aqui com vocês, porque acho fundamental esse debate, de verdade mesmo. E ele vem, tá, gente? Isso daí não é coisa para daqui a 10 anos, não. Isso daqui é coisa para o ano que vem, se tanto, porque já existe. Não, ninguém quer saber do show do Wesley Safadão? Eu não estava lá, eu não saberia dizer. Teve, teve ele abraçando o Wesley Safadão, gente. Alguém postou para ele, não sei se ele postou, mas alguém postou para ele. Beatriz, muito obrigado pela palestra, pela exposição sobre o tema. Obrigado também à Poliana e aos organizadores desse evento. Meus parabéns pela organização desse primeiro seminário, seminário dissente do PPG em filosofia. Bom, eu tenho perguntas bem simples para a Beatriz. Tipo, você falou que o maior percentual de lobistas estão concentrados justamente no campo político. Aí eu fiquei pensando, bom, é o político, é o governo, tem uma diferença. política, mas é amplo, mas também tem as ações governamentais. Estamos agora com um governo em Brasília, pelo menos um governo do PT, um bom anterior era do PL. Não, mudou de partida, agora já estou me confundindo. Era a PL. Então, a minha pergunta é quais são os valores e quantas pessoas, do ponto de vista financeiro, quantos reais, quantos milhões de reais, mais ou menos, por mês ou por ano, estão em questão sobre esse tema. Sobre esse tema, não, sobre a ação dos lobistas. Na sequência, quantas pessoas, é a segunda questão, quantas pessoas estão atuando, mais ou menos, só para ter uma ideia. Depois, em terceiro lugar, eu queria saber qual a avaliação que você faz sobre a atuação dos lobistas ao longo do processo de redemocratização brasileira. Então, ali pelos anos 80 até agora, estamos há 40 anos, mais ou menos, com um regime democrático, fazendo a experiência da redemocratização das nossas instituições, das nossas relações políticas e sociais. Então, qual a sua avaliação sobre a presença deles, como é que os lobistas estavam ali no começo, lá dos anos 80 até agora? E eu também tenho uma curiosidade sobre a tua avaliação sobre o papel das redes sociais. O que mudou com os lobistas antes e depois, quando as redes sociais ganharam esse espaço tão importante na formação da opinião pública como é hoje? Então, essas as questões iniciais. Maravilha. Professor, a gente não tem um dado muito consolidado ainda, e isso é bem ruim, na verdade, porque quando a gente fala de lobby, eu me identifico como lobista. Tem colegas meus que acham um abuso falar isso, que acham um absurdo. Então, como eu disse ali no início, tem vários nomes para a gente dar para uma mesma coisa. Tem gente que se considera advogado social, public affairs, enfim, vários nomes que a gente pode dar para isso. Então, não existe uma consolidação de quantidade exata. A última estimativa que eu vi, e essa estimativa que eu vi faz algum tempo, acho que foi do Pensar Helgov, inclusive, que eu vi uma estimativa sobre isso, a expectativa era de que tivesse algo em torno de 40 mil profissionais trabalhando com Helgov hoje no Brasil. Bastante gente. É bastante gente mesmo. E, assim, só para te ilustrar, toda empresa grande, de grande porte, tem ou está em processo de implementação de uma área de relações governamentais. E aí, bom, e aí, mas aí, volta um pouquinho. Ter uma área de relações governamentais é caro, é bem caro. E não é porque a gente ganha absurdamente bem, não. Longe de mim reclamar do meu salário, mas manter uma área de relações governamentais implica ter uma quantidade absurda de pessoas técnicas. Porque eu sou a pessoa que eu vou para o fronte. O que isso significa? Eu vou lá dialogar com o parlamentar. Atrás de mim, eu tenho profissionais de comunicação, eu tenho uma equipe de advogados, eu tenho uma equipe de media training, por exemplo, que faz o meu media training quando eu preciso, por exemplo. Eu tenho uma equipe de especialistas na minha área que eu atuo. Então, por exemplo, quando eu atuava no setor de telecomunicações, eu precisava de uma equipe de engenheiros de telecomunicações atrás de mim para me dar base técnica. Porque sem a base técnica deles, eu esbroubo-os, não estava falando nada com nada. Então, tudo isso, toda a contratação desses profissionais para que um profissional de relações governamentais consiga trabalhar é muita gente e é muito dinheiro. Então, eu já vi muita gente, inclusive, da minha própria área banalizando. Não, qualquer um pode fazer relações governamentais, qualquer um pode ser lobista. Muito numa boa? Bullshit. porque é caro. Quem faz lobby faz lobby porque tem dinheiro para pagar por lobista e por toda a estrutura que vem por detrás dele. Então, assim, aí vai para outra pergunta que o senhor fez. Quanto de dinheiro é gasto? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia e eu acho que esse dado ainda nem existe, porque é isso. Se for contar só o trabalho do profissional de relações governamentais, eu acho que está mais ou menos fácil. Você faz uma média de quanto um profissional de relações governamentais ganha, divide pela quantidade de profissionais que têm trabalhando no Brasil. Hoje, a gente consegue chegar mais ou menos numa média do que as empresas estão investindo nos trabalhadores de Helgov, julgando que eles são todos seletistas. Não são. Tem muitos PJs trabalhando para Helgov. Então, a gente conseguiria fazer uma base, mas não é só isso. Tem uma equipe muito, muito, muito extensa de profissionais atrás de um profissional de Helgov. E eu falo muito exaustivamente sobre isso. O profissional de Helgov não faz nada sozinho. Ele nem entra no Congresso Nacional sozinho. Eu não entro no Congresso Nacional sozinho. Eu vou com uma assessora. Não porque eu preciso que ela abra a porta para mim nem nada do tipo, mas eu preciso que ela faça as atas das reuniões que eu estou participando, porque ou eu articulo, ou eu converso com o parlamentar, ou eu fico escrevendo, anotando o meu papel, fazendo o ato. Então, eu não consigo fazer as duas coisas. Então, eu só entro no Congresso Nacional com uma assessora. Essa assessora recebe, recebe dinheiro, está trabalhando em uma consultoria. Enfim, uma série de coisas. E como eu vejo a atuação do lobista, que foi a penúltima pergunta que o senhor fez. Já entro nas redes sociais. Eu acho que o maior divisor de águas para o lobby, professor, foi pré-lava-jato e pós-lava-jato. Pré-lava-jato, a gente tinha uma quantidade de gente que não era nem lobista, era auxiliar, era o assistente, era o secretário-executivo e tudo mais, e que, de repente, abria portas de gabinete. Não raro, acontecia o seguinte, você pegava uma pessoa que tinha sido, sei lá, assessor de um presidente da república durante muitos anos, durante todo aquele governo, e aí uma empresa privada vai lá e contrata essa pessoa para quê? Para que ela abra portas. E aí você chama esse profissional de lobista. Hoje em dia, a gente não chama esse profissional de lobista. Hoje em dia, a gente tenta profissionalizar mais a profissão e não identificar essas pessoas que abrem portas como profissionais do lobby ou das relações governamentais. Mas isso ainda é feito. Agora, pós-lava-jato, depois que uma galera foi em cana, aí o comportamento começou a mudar. Aí as empresas começaram a falar de uma coisa chamada compliance. O compliance, ele existe, não por causa da lava-jato, a lava-jato não criou o compliance, mas as empresas começaram a levar mais a sério o compliance em razão da lava-jato. E aí quem entra no compliance das empresas? O lobista. E aí, eu sou forte defensora do compliance, eu acho que compliance é roupa. Você tem que sair de casa vestido de compliance. O lobista precisa sair de casa vestido de compliance. Se a empresa que você está trabalhando, se a empresa que te chamou para ser lobista, não tem um processo, não tem uma política muito clara e muito restritiva mesmo, e tem que ser restritiva de compliance, eu os aconselho fortemente, porque dali não vai sair coisa boa muito provavelmente. Você, muito provavelmente, não estará protegido para qualquer coisa que aconteça. Então, eu acho bastante problemático. Quanto mais regras de compliance a empresa tiver, mais protegido o lobista está. Então, isso mudou muito na atuação do lobista. E aí, para a parte democrática, eu só tenho emprego porque existe democracia. Fato. Se amanhã a democracia acabar, eu não tenho emprego. Eu só existo fazendo o que eu faço porque existe uma democracia funcional. Porque eu posso dialogar, porque eu tenho espaço para esse diálogo. Num regime não democrático, não há espaço para diálogo com ninguém. Então, a maioria dos lobistas, e aqui eu falo maioria porque eu não posso falar por todos, infelizmente, mas a maioria dos lobistas é defensor ferrenho da democracia como ela se estabelece, com as melhores que ela precisa, obviamente, mas sempre pensando na democracia e nunca pensando num retrocesso dessa democracia. Inclusive, a gente chegou a ter ali uma expectativa de golpe de Estado nos últimos anos. Vocês devem ter acompanhado esse evento. Não foi nenhum show do Wesley Safadão. Minha safadão. Eu tentei parar de acompanhar também em razão da minha saúde mental. Gente, é sério, eu virei noite sem dormir por causa dessas e outras palhaçadas que aconteceram. Foi uma experiência antropológica horrorosa. Mas, enfim, vocês devem ter acompanhado esse evento. Não estou divertido quanto o Cruzeiro do Wesley Safadão ou o show da Taylor Swift, mas isso gerou uma preocupação real na categoria. Em algum momento, a gente teve que sentar e falar, bicho, a gente pode não ter emprego amanhã, porque se alguém resolve fazer a graça de fechar o Congresso Nacional com um cabo e um soldado, a gente não tem o que fazer. Então, a maioria, vi uma movimentação ativa dos lobistas nesse sentido em prol da democracia, em defesa da democracia e partindo de maneira bastante enfática, inclusive se manifestando em redes sociais, que é coisa que, comumente, a gente não faz, a gente não se manifesta contra, a favor de governantes, de parlamentares, de projetos de lei, de políticas públicas, a gente não costuma fazer isso, porque isso pode ser um cuspe para cima, mas eu comecei a ver uma movimentação dos meus colegas de trabalho, eu, inclusive, se manifestando em pró da democracia, porque era isso ou nada. Então, mais problemático. E aí, sobre rede social, essa pergunta é muito boa, porque a gente começou a ter uma participação de um cidadão muito específico no lobby que antes não existia, que é o influencer, o influencer lobista. A Anitta, ela se manifestou publicamente em favor de projeto de lei, em favor de projeto de lei que falava sobre direitos autorais. Cito a Anitta porque ela é gigantesca, mas tantos outros artistas, influenciadores e tudo mais, estão se posicionando. E isso tem sido uma situação interessante, professor, de você ter comentado, porque as pessoas estão cobrando que essas pessoas se manifestem. A gente está cobrando que as pessoas que nos influenciam tenham papel na política, tenham voz na política. Então, essa coisa de... E eu cito a Anitta porque ela é um excelente exemplo, ela passou o início todo da carreira dela falando isso. Ah, eu não vou me posicionar, não é meu papel, não é meu papel. Até que a própria fanbase, ela começou a falar, querida, a gente te dá dinheiro, você ganha dinheiro com o Pink Money. O que é o Pink Money? É o dinheiro oriundo da comunidade LGBTQIA+, você ganha dinheiro com a gente. Como assim você não vai se posicionar sobre um governo que quer exterminar a nossa existência? E aí a Anitta começa a se posicionar, e aí a Anitta começa a pressionar, e a Anitta é uma forte lobista, inclusive, quando a Anitta resolve, e novamente, cito a Anitta como exemplo porque ela é gigantesca, mas não só ela, mas quando a Anitta resolve botar quente em cima de projetos de lei, por exemplo, ela pauta. Gente, a Anitta pauta a agenda do legislativo, e eu não estou nem zoando, eu estou falando muito sério. Então, assim, já chegou dias na minha vida profissional em que eu estava pensando, não, essa semana tem tal e tal e tal projeto para trabalhar, e a pauta caiu porque a Anitta se manifestou na rede social. a pauta caiu. Então, o uso das redes sociais tem tido esse efeito. Tem muita bobageada em rede social, mas eu acho que se a gente pudesse tirar uma coisa positiva das redes sociais é exatamente isso. É que a gente pode não estar pressionando politicamente da maneira como a gente deveria pressionar, falando diretamente com parlamentares, de repente, e tudo, mas a gente está pressionando as pessoas que nos influenciam, as pessoas que são ativas na nossa vida no sentido de eu comprei isso aqui porque você me falou que isso aqui era ótimo, cadê a sua responsabilidade agora? Eu postei isso aqui, eu ouvi essa música porque você me falou que essa música era ótima, e essa música está falando de violências, X, whatever. Cadê a sua responsabilidade agora? Então, a gente está cobrando a responsabilidade das pessoas que estão ganhando dinheiro com a nossa atenção, a economia da atenção é isso, é quanto mais atenção você dá para as pessoas que você segue na internet, mas dinheiro elas ganham. Então, a gente está cobrando as pessoas por essa economia da atenção, o que é um efeito ótimo, o que é um efeito ótimo, e isso acaba descambando na política também, porque essas pessoas fatalmente vão acabar se posicionando politicamente, em algum momento elas vão acabar se posicionando politicamente, e esse posicionamento político pode acabar pautando, como foi o caso da Anitta, ou não, ou deixando de pautar determinadas pautas que são de interesse social, como no caso dela, por exemplo, era uma pauta de interesse dela, da categoria dela, porque era uma pauta que tratava sobre direitos autorais, e, portanto, é de interesse de toda a categoria de artistas. Todo mundo tem, todo mundo que produz conteúdo, que produz arte no Brasil entende o tamanho do buraco que é direitos autorais, especialmente falando de internet. Então, ela foi à frente e defendeu essa pauta e pautou. Pautou. Outro exemplo, Carolina Dikman, que sofreu uma situação uns anos atrás, e tem uma lei, inclusive, que leva o nome dela. Naquela época, a gente não tinha rede social da maneira como existe hoje, mas, bom, foi pautada por uma pessoa extremamente influente. Se existisse rede social, sabe-se lá o tamanho que isso não teria gerado. Então, acho que esse que é o ponto. O digital está cada vez mais influente. o cidadão lobista usando mecanismos digitais e são cada vez mais fortes e mais presentes. Obrigada. Oi, Beatriz. Obrigada pela sua fala. Poliana também. Sempre bom ouvi-la. A minha pergunta vai um pouco no sentido do que o Guilherme comentou sobre a inteligência artificial. Existem pesquisas recentes que mostram como a IA tem o poder de reproduzir e intensificar certos tipos de injustiças. tem umas pesquisas recentes, em 2015, de algoritmo do Google, do reconhecimento facial. Então, ele reconhece ali as fotos e tudo mais e um rapaz acabou sendo considerado um gorila pelo rapaz negro, considerado um gorila pela inteligência artificial. E isso repercutiu de forma muito negativa, obviamente. E o que o Google fez foi simplesmente tirar todos os gorilas da plataforma e fez uma nota ali, pegando, falando, se desculpando. Então, o que eu quero tentar relacionar é, por exemplo, com a PL da Fake News de 2020. Tentar fazer um link. Porque essa PL é meio que para tentar ter mecanismos de responsabilização de redes sociais e tudo mais. Eu queria te ouvir um pouco como que isso talvez se relacionaria com a inteligência artificial em questões de injustiça e tudo mais. Boa. Então, eu sou pessoa interessada na PL de Fake News. Então, eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Sendo prática, qual que é o problema de uma lei que fala sobre um problema atual? É que esse problema amanhã ou depois pode mudar de nome ou mudar de cara ou mudar de qualquer coisa. Então, quando a gente fala de internet qualquer coisa que exista na internet e eu quero falar sobre a internet não só em rede social. Pensa da maneira mais abrangente possível. O cabo de fibra ótica, o poste, o compartilhamento de poste entre a empresa de telecomunicação e a empresa de energia elétrica. Tudo, tudo que está em volta de você ter uma internet na sua casa, no seu celular. Tudo isso que está no processo. Qual que é o problema? tudo isso exige que a legislação acompanhe o desenvolvimento tecnológico. Hoje, isso não é só jabuticaba brasileira, isso é em qualquer lugar do mundo. Eu acho que esse é o grande desafio da tecnologia no mundo inteiro. Nenhuma legislação, nenhum país do mundo consegue acompanhar a velocidade com que a tecnologia muda. Então, hoje, a gente está falando de reconhecimento facial, de uma situação em que o IA reconheceu uma pessoa negra como um gorila. Isso é um problema, obviamente, é um problema. Coisa de uma semana, a inteligência artificial pode ter mudado radicalmente e isso sequer vai ser lembrado como um problema. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que não só o PL de fake news, mas qualquer outra proposta legislativa nacional, subnacional e tal, que tente se propor a resolver questões que mudam de uma semana para outra ou, no máximo, no máximo, explorando com muita boa vontade de um ano para outro, essa lei vai se tornar obsoleta de maneira muito rápida. E aí, a gente está falando de um desgaste legislativo, financeiro, porque aprovar leis gasta dinheiro, gasta muito dinheiro. Você aprovar uma legislação não só de lobista, mas do público mesmo, vocês não têm ideia da quantidade de horas extras que o Estado tem que pagar para os servidores da Câmara e do Senado, porque eles ficaram até três horas da manhã em votação, como foi o caso da reforma tributária. Os servidores não ficam ali de graça, eles recebem uma hora extra e eles ganham bem. Graças a Deus, óbvio, mas, então, o Estado gasta muito dinheiro com isso, então, você aprovar qualquer proposição legislativa é muito caro. E você pensa, você gastou todo esse dinheiro, toda essa energia, você botou as empresas e os lobistas me incluindo malucos para daqui a um ano a gente olhar para essa legislação e falar, putz, nada do que está escrito aqui se faz verdade mais. Então, eu acho que, assim, novamente, eu sou parte interessada, então, não posso fazer muito comentário sobre o Paris fake news em si, mas eu acho que o grande ponto é esse, a tecnologia muda rápido demais e o nosso processo decisório ele é moroso e eu volto no início da minha fala, ele é moroso porque ele tem que ser moroso, não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois e falar, não, então, já que precisa ser aprovado rápido, então, pau, dois dias é aprovado, não, não, aí você não teve diálogo, aí você não respeitou o devido processo democrático, aí você passou por cima da democracia por causa de prece, de tecnologia, aí também não, aí você está fazendo errado de qualquer jeito. Então, assim, eu, de verdade, eu não sei se existe uma solução para isso e se tem, eu não sei qual é, mas eu acredito que a gente tem que ter muita, muita cautela em, quando a gente vai pensar em tecnologia, em demonizar a tecnologia e querer apresentar uma solução para ela, a gente tem que ter cuidado em apresentar soluções para coisas que são rapidamente mutáveis. Hoje a gente está falando de influenciadores, amanhã pode ser que a figura do influenciador nem exista mais. e isso não é novidade, tá, gente? Isso é bem, isso já existe, influenciadores que são a inteligência artificial. Cito como exemplo a bonequinha lá que faz as propagandas da Magazine Luiza. Aquilo dali é uma inteligência artificial, ela é uma influenciadora, ela fala nas redes sociais, ela emite opinião, ela faz vídeos, ela interage com as pessoas. Ela é uma IA, ela é uma IA e ela é uma influenciadora. Então, assim, para isso daqui a pouco virar um influenciador padrão, para a gente ser humano deixar de ser um influenciador para IA ser o nosso influenciador, cara, é daqui para ali. Então, assim, esse jogo, ele vira muito rápido, esse tabuleiro vira muito rápido. Então, sempre que a gente fala de tecnologia, a gente tem que tomar bastante cautela com isso. Diferentemente do que acontece com saúde. Os nossos problemas em relação à saúde são os mesmos, os mesmos, há pelo menos 30 anos. Estou jogando por baixo, estou falando só do período de redemocratização. São os mesmos. Pelo amor de Deus, gente, fila do SUS para fazer cirurgia, falta de médico, falta de remédio. Gente, isso é problema de... Quem aqui está ouvindo isso pela primeira vez, sabe? Isso é muito velho. Faculdades sucateadas, universidades sucateadas, alunos sem bolsa para fazer mestrados, para fazer pesquisa. Quantas vezes a gente não falou sobre isso? Então, assim, eu acho que essas políticas públicas, elas devem endereçar aqueles problemas que não estão resolvidos há muitos anos e tentar pensar nessas soluções que precisam ser vistas de maneira mais prática. Não deixar isso 100% com as empresas, porque aí eu acho que isso pode gerar uma outra problemática, mas tentar arranjar mecanismos de resolução mais rápida. Como, por exemplo, a gente tem o Ministério de Comunicações. Acho que, de repente, um grupo de trabalho dentro de um ministério focado só nisso, focado só em pensar nessas soluções, pega problema e entrega solução. Pega problema e entrega solução. Às vezes, às vezes, pode ser mais eficiente do que a gente ter um legislativo inteiro se mobilizando para pensar em uma legislação que vai ser aprovada, sabe-se lá, Deus, quando o próprio Pellet Fake News não nasceu ontem, ele nasceu em 2020. Então, tome aí como exemplo, já tem três anos que ele está sendo discutido, minimalmente, tramitando no legislativo e não foi aprovado até hoje. Então, pega a morosidade disso e traz para a vida real. Ele não é mais. O objeto dele talvez não exista mais. Quando ele finalmente virar uma lei, se ele chegasse a ser aprovado, talvez o objeto dessa lei não exista mais. Olha o tempo que você perdeu com isso, sabe? Então, eu penso assim, essas condições que são de natureza mais imediatas, a solução para ela tem que ser mais imediata imediata e não é botar esse projeto em regime de urgência. Não é. É você ter outros mecanismos, outras discussões com outros atores. Agora, discussões como essa de saúde, segurança, educação, violência, aí sim. Aí eu acho que aí sim você precisa ter um debate robusto e você precisa ter uma legislação boa, bem feita, pensada e aprovada. Porque não adianta nada também ficar tramitando a de eterno durante 10, 20 anos e não aprovar nunca essa legislação. Não, ela tem que ser aprovada. Em algum momento ela precisa ser aprovada e posta em prática. Porque aí sim a gente começa a tentar resolver problemas que são mais reais na nossa vida mesmo, na nossa vida física e a gente deixa aqueles problemas que são para a nossa vida virtual, para outros tipos de soluções. E aí, bom, a solução para isso vai ser a criação de um órgão regulador para regular só esse tipo, como, por exemplo, uma agência reguladora, assim como a Anatel existe para regular telecomunicações, a ANAC para regular aviação civil, será que a solução seria criar uma agência reguladora para a internet? Não sei. Não sei. Se as pessoas souberem, se as pessoas lá dentro forem técnicas e souberem como que funciona, talvez seja uma solução melhor do que você deixar isso na mão do legislativo. Mas, de novo, são teorias, são hipóteses. Pode ser que criar uma agência reguladora seja péssimo, seja péssimo para o mercado, seja péssimo para o desenvolvimento da tecnologia, que a gente retroceda. Não tem resposta para isso. O que eu tenho certeza absoluta é que criar legislação para ela virar obsoleta daqui a um ano é um desperdício de tempo e de dinheiro muito bobo. Eu acho que é isso. Eu tenho uma pergunta, algumas considerações. Bom, primeiro eu queria agradecer tanto você, Beatriz, quanto a professora Poliana por ter aceito o convite. a combinação a primeiro momento parece meio pouco usual, mas eu lembro que na nossa troca de e-mail se falou eu não sou acadêmica, e eu disse, bom, exatamente por isso que a gente está te convidando. Mas, não, a gente fez isso, a gente discutiu muito sobre qual seria a conferência de encerramento, e a gente decidiu que era uma das coisas que é importante para a formação de ciente, que é o propósito desse seminário, que teve três dias de 76 apresentações, então muita gente compartilhando pesquisa, mas a gente acha também que a universidade não pode se bastar ensina. Quer dizer, ela precisa sair dela e ela precisa estar antenada com o que mais está acontecendo. Bom, a gente veio de quatro anos que o mundo estava acabando umas três vezes por dia. nos dias bons, um camarão mal comido causava uma crise política, e principalmente para a gente da educação e especificamente para a gente das humanas, mais especificamente para a gente da filosofia, foi um período de muita ansiedade. Não só pela questão da falta de financiamento, é claro, a gente vive de financiamento de pesquisa, a gente vive de concursos, por exemplo, para a docência, mas pela própria desmoralização, talvez, da nossa atividade. como você falou, eu conheci você pelo podcast do Matar de Fantufo, eu acho, ou foi pelo Vira Casacas ou foi pelo Anticast, eu não lembro exatamente. Para mim, às vezes, esses podcasts, eles todos ficam juntos assim. São todos os podcasts que eu fico ouvindo lá enquanto eu puxo o ferro lá. eu achei muito interessante a visão que você tem sobre um pragmatismo bastante extremado acerca de como a política acontece. O pessoal do direito tem esse termo para as pessoas que não são os acadêmicos jurídicos, mas aqueles que trabalham em fórum, sei lá, tirando gente da cadeia, eles são os operadores do direito. Bom, você é uma operadora da política. Então, isso foi o que a gente tentou juntar aqui, uma reflexão sobre uma operadora da política e a professora Poliana, que a gente já conhece aqui, sempre foi muito parceira da gente desde a época do pós-doc dela aqui e até depois. Então, a gente tentou fazer fazer isso, fazer essa intersecção que eu particularmente acho que ela não devia ser exceção. Um dos problemas da crise da universidade, especificamente da filosofia, é essa mania de ser ingrid, ficar sempre reproduzindo em si mesmo e daí daqui a pouco nasce alguém com queixo gigante que dessa pessoa também não se reproduz mais. então, esse é um dos problemas, claro que não é o único, mas essa endogenia ela é um problema e a gente tentou dar alguma sinalização aqui no alto do pouco que a gente de fato importa. Sobre isso, não é que a academia não é importante, não é, ela tem um papel fundamental, a filosofia especialmente no seu trabalho de análise conceitual que é isso que a filosofia tem que fazer, a gente tem que saber a diferença entre filosofia, entre sociologia e entre ciência política. Pessoas que fazem filosofia têm que fazer análise conceitual, é isso que a filosofia faz. Claro que aí existe a intersecção, né? Então foi isso que a gente tentou fazer e eu acho que a gente conseguiu fazer bem isso. Então essa é a primeira consideração. E aí a pergunta daí é sobre a tua atividade mais especificamente e há um tempo atrás eu não sei como é que está isso, existia ou existe ainda um projeto de lei de regulamentação do lobby, né? Eu não sei se ele já foi aprovado, mas eu lembro de você comentar, é provável que não, porque o Wesley Safadão dita a pauta, né? A minha pergunta primeiro é como anda isso, né? Porque, outra coisa, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas para a pessoa comum, digamos assim, dizer que alguém é lobista é porque eu vi no Jornal Nacional a Polícia Federal batendo na casa da pessoa às 5 horas da manhã. Às 6. É. Porque isso daqui não é bagunça, né? Então é... Não, é assim que não dá, tem que ser a 6. Daí é terrorismo, né? Daí não dá. É, então, essa é uma visão mais ou menos que as pessoas têm, sabem que não é correto e eu aprendi contigo que não é um certo, e aí você dá a justificativa bastante técnica. porque existe um direito constitucional chamado direito de petição. o lobista é a pessoa que exerce isso por profissão. Então, duas perguntas, então, na verdade. Primeiro, como é que você acha que esse ambiente está à recepção das pessoas ao teu trabalho, que é esse trabalho de operar a política? E o... O que você acha que a possível regulamentação do lobby, quem sabe o lobby tem que ser feito junto ao Wesley Safadão, né? Como que a possível regulamentação do lobby pode ajudar, eu imagino que vai ajudar muito a profissão, obviamente, mas como é que ela pode ajudar de fato esse nosso sistema democrático tão agredido, né? Como que uma profissão de lobista, de fato, tiver a lei lá regulamentada, certinha, como ela pode ajudar a fortalecer o nosso regime democrático? Será que eu poderia só aproveitar para fazer uma pergunta que nós recebemos no chat, porque eu acho que ela tem uma certa relação com as colocações que o Jason nos fez agora, então, a gente recebeu aqui uma pergunta do Davi, Davi ou David, acho que é David, e ele pergunta o seguinte, você disse que os maiores lobistas são o governo, como é na prática fazer lobby para o governo? Dê exemplos de como é feito o lobby para empresas privadas, gostaria que desse exemplos sobre o governo. Vamos primeiro aqui, o projeto de regulamentação do lobby foi aprovado na Câmara dos Deputados no último dia de votação do ano passado, 2021, foi bastante polêmico, 2022, nossa, a pessoa perdida um tempo, desculpa, 2020, 2022, foi aprovado no último dia de votação de 2022, foi bastante polêmico porque o Lira não estava na, enfim, ele não estava ali no plenário e o quórum a princípio estava meio baixo, enfim, foi aprovado, foi aprovado, passou para o Senado, no Senado está parado, não aconteceu nada ainda, então, respondendo a sua pergunta, falta ainda o Senado Federal analisar o projeto de lei e aí, se tiver alguma alteração, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados primeiro, depois, e aí a segunda parte é que assim, isso não é um consenso entre os lobistas, tem muito lobista que é contra a regulamentação do lobby, normal, toda profissão tem seus favoráveis e contrários à regulamentação, eu, pessoalmente, e aqui eu falo 100% por mim, eu não falo por absolutamente mais ninguém, eu sou a favor da regulamentação do lobby, por quê? Porque eu acho que isso dá um mínimo de transparência para a população saber com o que o tomador de decisão está gastando o tempo dele, o que eu quero dizer com isso? E aí eu já puxo para a pergunta do David, ou David? David. Eu já puxo para a pergunta do David. Como é que eu faço o lobby? Eu faço o lobby assim, eu vou, pego um problema, esse problema, ele geralmente é de ordem legislativa, eu pessoalmente sou mais focada no legislativo, mas isso pode ser de ordem do executivo também, eu pego um problema, eu identifico esse problema e eu vou no tomador de decisão falar, temos um problema, como nós podemos resolver? Temos um problema, temos aqui uma proposta de solução para você, como podemos resolver? E eu vou negociar com esse cidadão para ver se a gente consegue chegar a um consenso. Às vezes dá para chegar a um consenso, às vezes não, mas é assim que se faz lobby, resumidamente. O que eu acho? Eu acho que a população ela tem o dever de saber, ela tem o direito de saber, afinal de contas, esse dinheiro, não o meu dinheiro, o meu dinheiro é pago por empresa privada, mas o dinheiro da pessoa que é tomadora de decisão e ela está se encontrando comigo é pago pelo dinheiro público. Então, a população tem o direito de saber com quem e por que aquele tomador de decisão está se encontrando comigo. Isso é direito, isso não é, não tem nada de absurdo nisso. Está sendo pago com dinheiro público, a população tem o direito de saber onde está sendo aplicado aquele dinheiro público. Então, esse que é o primeiro ponto. E olhando de um ponto de vista mais pragmático, eu acho que isso vai dar mais proteção também ao profissional de Helgove, o lobista. E por que eu digo isso? Porque não raro, e vamos lá, isso novamente eu estou falando por mim, eu estou muito exposta, eu estou muito exposta. Gente, eu estou exposta a uma pessoa ou um grupo de pessoas que se eles quiserem me matar dentro de um gabinete, não vai acontecer nada com eles. Se algum parlamentar amanhã ou depois der a louca e resolver me dar um tiro na cabeça dentro do gabinete deles, não vai acontecer nada com esse cara. Eu vou morrer. Minha mãe vai velar meu corpo. Mas, com esse parlamentar, vamos ser honestos, vocês já viram um parlamentar a ser preso quantas vezes? Então, assim, eu estou muito exposta. Eu, como profissional, eu estou muito suscetível a uma série de coisas e eu nem vou entrar aqui no mérito de gênero porque eu sou mulher e a gente tem uma pesquisa sobre isso. A professora iria gostar. 80% das lobistas alegaram ter sofrido algum tipo de assédio durante o exercício de sua profissão. 80%. É praticamente todas nós. Eu não sei quem são essas 20%. Eu adoraria conversar com elas porque eu já passei por situações grotescas. Então, assim, eu acho que isso daria um pouco mais... Isso aliviaria a questão? Não. Isso resolveria? Não. De jeito nenhum. Não resolveria nada. Mas me daria o mínimo mais de proteção nesse sentido. De, assim, eu faço essas coisas hoje por conta própria. Não tem legislação nenhuma que me obrigue. Eu faço porque eu quero fazer. Por exemplo, eu nunca entro num gabinete sozinha. Nunca. Nunca. Sob hipótese nenhuma. Se a minha assessora não puder ir comigo e se não tiver ninguém para ir com ela, eu cancelo a reunião. Eu peço desculpas ao parlamentar e eu volto para a minha casa e eu vou embora. Não entro. Ah, mas você perdeu a oportunidade de articular. É, pois é, mas é porque aí entra uma questão de integridade minha mesmo. Entra uma questão de integridade pessoal e profissional. Eu não sei o que vai acontecer dentro daquele gabinete. Eu não tenho como saber. Eu não tenho como ter controle nenhum sobre isso. Então, eu não vou entrar. Eu sou mulher, eu estou sozinha, eu não vou entrar. Primeiro ponto. E aí entra uma coisa também que eu faço e que eu acho que tem que ser obrigatório fazer. Relatório. Relatório. Se eu tive uma reunião com o ministro, essa reunião tem que ter relatório. Se eu fiz uma reunião com o parlamentar, essa reunião tem que ter relatório. Hoje, não tem nada na legislação que me obrigue a fazer isso. Eu faço porque eu gosto de ser uma pessoa correta mesmo. Eu gosto de ter trabalho, porque dá muito trabalho ficar fazendo relatório de reunião. Então, assim, eu acho que isso tem que ser obrigatório para todo mundo, para todos os lobistas. Acho que tem que ter quarentena. Novamente, opinião minha, não falo por ninguém. o cara foi presidente de alguma agência reguladora por anos. Acabou o mandato dele, o que ele faz? Ele vai para a indústria, ele vai para uma empresa privada. Imediatamente. Acabou o mandato, uma semana depois ele está contratado por uma empresa privada. Gente, a quantidade de informação sensível que esse cidadão está carregando com ele, vocês não têm noção. Estou dizendo que tem que ser proibido? Não. Não acho que tem que ser proibido. Não acho mesmo. mas acho que tem que ter um regime de quarentena. Se eu fui de um cargo alto da administração pública, se eu fui paga com dinheiro público, eu não posso simplesmente sair e botar o pé no dia seguinte na iniciativa privada. Eu preciso ter um tempo de maturação para eu, pelo menos, esquecer alguma informação que eu obtive. Isso é garantia de alguma coisa? Não. Novamente, não tem garantia de nada. Mas é pelo menos uma segurança adicional que a gente tem, porque hoje o que acontece é obsceno. Obsceno. E eu te falo muito na moral e eu sou lobista. Isso que acontece é obsceno. Parlamentar, tentou se candidatar, não conseguiu se candidatar, saiu da vida pública, tentou se eleger, não conseguiu se reeleger, saiu da vida pública, virou lobista. Isso é obsceno. Isso é obsceno. Porque ele tem informações que eu, eu, Beatriz, nunca, nunca na minha vida vou pensar em ter. ele teve acesso a pessoas, a contatos, a verba pública, a gente, a um mundo de coisa que eu nunca, que fui criada pela iniciativa privada, eu nunca vou ter acesso a essas coisas. Então, você vai concordar comigo que é no mínimo desleal eu competir com essa pessoa. No mínimo. Tirando toda a parte moral da situação, é no mínimo desleal. Então, eu sou a favor da criação da quarentena, eu sou a favor da regulamentação do lobby, novamente, isso não é um ponto pacífico entre nós lobistas. E, só para fechar, a pergunta do David, ou Davi, eu também sempre tenho essa dúvida, sobre a questão da atuação dos lobistas. Esses lobistas que fazem lobby para o governo, eles são servidores públicos. Todo ministério tem uma coisa chamada ASPAR. ASPAR. O que é ASPAR? É assessoria de relacionamento parlamentar. O que faz uma ASPAR? Lobby. Lobby. Aí você pode dar nome bonito, novamente, volto para o início, pode dar o nome que você quiser. Não é relacionamento parlamentar, é relacionamento com o legislativo. I don't care. É lobby. Continua sendo lobby. Era lobby antes, continua sendo lobby agora. Então, todo ministério, por exemplo, toda secretaria, tem uma ASPAR, que é justamente... Eu comecei a minha vida, meu primeiro estágio foi na iniciativa pública, foi na Caixa Econômica Federal, meu primeiro estágio. Carrego... Inclusive, sou fortíssima defensora da Caixa Econômica Federal, não importa o que digam, não importa o que façam com a Caixa Econômica, eu sempre vou defender, porque, gente, é uma baita empresa, é uma baita empresa, é incrível o que os caras fazem, e só tem servidor público, desculpa o termo, foda lá dentro. Os caras são muito bons no que eles fazem, muito bons mesmo. E a Caixa Econômica, bicho, é assim, é um ponto muito fundamental na nossa base. Eu sou contra a privatização da Caixa, não interessa o que digam. E a minha primeira experiência profissional com o lobby foi dentro da gerência parlamentar da Caixa Econômica Federal, que é uma das maiores do Brasil, vocês não têm noção da quantidade de lobista que eles têm. Quando eu trabalhei na Caixa, não sei como é que está hoje, mas quando eu trabalhei na Caixa, tinham mais de 20 pessoas trabalhando. Gente, 20 pessoas trabalhando só para fazer lobby, nenhuma empresa privada tem equipe de real-gov desse tamanho. Ou então, pouquíssimas têm, pouquíssimas têm. E olha que eu conheço empresas grandes, conheço grandes empresas que têm parte de relações governamentais muito antigas, que têm muita gente trabalhando e quando tem muita gente trabalhando tem, tipo assim, oito. Oito é uma equipe, tipo assim, nossa, muito gigantesca. Os caras tinham 20 naquela época, isso foi, sei lá, 2012, qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu comecei a minha vida numa gerência parlamentar de um órgão do governo. O que é ótimo. E todos os ministérios têm. O Itamaraty tem em relacionamento com o parlamento, equipe de lobby. Então, assim, essas pessoas existem, elas estão aí fazendo lobby, é legítimo que elas estejam, é melhor que elas estejam, é melhor que o governo faça dessa maneira e tem também equipes que fazem articulação intra-governamental. O que eu quero dizer com isso? É, para eu aprovar uma determinada portaria ou qualquer que seja, uma IN, uma instituição normativa, eu preciso da concordância do meu ministério e eu preciso da concordância do seu ministério, por exemplo. Quem faz isso? É o cara que faz esse relacionamento intra-governamental. Eu não vou dialogar com iniciativa privada, eu não vou dialogar com legislativo, eu não vou dialogar com casa civil, mas eu vou dialogar entre ministérios. E a gente vai ter que chegar a um consenso. Isso é lobby também. Isso é outro tipo de lobby. Isso é um lobby mais voltado para institucional. Mas não deixe de ser lobby. Qualquer coisa que a gente fale que diga a respeito a conversar pessoas, a negociar com outras pessoas, é lobby. Quando você era bebê e você chorava para mamar, você estava fazendo lobby com a sua mãe. Ela te deu de mamar porque você chorou, porque ela não aguentava mais ouvir você berrando. Então, sendo simplista, mas isso também é lobby. Então, de maneira bem genérica e bem sintética, é assim que funciona. Bom, nós já estamos quase no nosso horário limite, que são as 22 horas. Então, a gente agradece muito pela participação das duas conferencistas. Muito obrigada novamente por terem vindo até o campus. Nós encerramos, então, o nosso primeiro seminário de SENTE do PPG, Filosofia da Unicinos. Agradecemos a participação de todos, daqueles que apenas assistiram e daqueles que apresentaram os seus trabalhos e que fizeram com que o evento... A gente realizou um excelente evento com muitas trocas. A gente pôde socializar as nossas pesquisas e interagir com outros acadêmicos e pesquisadores. Então, a gente agradece a todos que nos brindaram, então, com as suas pesquisas. E eu preciso também passar um recado que eu acabei esquecendo de falar no início. Isso já foi dito pelos outros mediadores durante o evento, é que nós fizemos uma alteração no formato da publicação dos trabalhos. Nós, da Comissão Científica, decidimos, então, não publicar os trabalhos como resumos expandidos, mas sim como capítulos de livro. Então, é importante avisá-los, porque isso vai demandar um pouco mais de desenvolvimento textual. E a gente ainda vai definir a data e fiquem atentos, então, a essa informação para que os resumos não sejam... Desculpem, que os capítulos não sejam enviados. Então, é preciso também saudar os colegas. Eu gostaria de estar mais ativa na participação, na organização do evento, mas eu estou concluindo o doutorado, então, acredito que essa seja uma boa justificativa. Mas preciso saudar aqui os colegas. Eu, de certa forma, acompanhei todo o processo de organização, então, é realmente bastante cansativo, demanda muito tempo e dedicação, então, eu agradeço. Então, é isso. Que venham as próximas edições do nosso seminário. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado.